ou quem começa para partilhá-lo direto, para chegar e falar-lhe com ele, para falar-lhe, para falar-lhe o que é que está falando? Se mentira, para mandar alguém para desmentir, para mandar alguém, tem amigos, tem amigos, tem amigos, tem amigos. Se mentira, está contando-lhe. Ele ainda dormiu ontem. Depois de fazer toda barbaridade, depois de cometer toda barbaridade a ontoria na Bissau, o aconselhado para sair de Bissau, para sair fora de Bissau, para vir assim, é para vir me matar. Quem que não matou? Primeiro, essa é a pergunta que não está lá. Quem que não matou? Bem, a bãe falou como a bãe é de homens. Bãe tem arma. Bãe não abusa, bãe não solta o mamãe, bãe não solta o papo, bãe não solta todo mundo. E está chegando a ponto de colocar o Bissau para vir com uma boa aconselhada para sair para cá e vir me matar. Ele ainda dormiu ontem. E agora, 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 nós temos que estar falando como eles homens. Homens, hã? Nós temos que estar falando como eles homens. Ele ainda dormiu ontem. Ele ainda dormiu ontem. Depois do comitê de barbaridade, uma arma como a bãe é de homens. A bãe é de polícia, a pir. Ele ainda dormiu ontem. Canto homens quando é daquela Como para guardar Como para segurar Canto homens quando é daquela Eli Bom, se não está bom, o que é que não está contando Se não está bom, o que é que não está contando Se mentira, eu falo mentira ali Eli Aonde você dorme no hotel, ele tritou na bafata Aonde você dorme no hotel, ele tritou na bafata E mentira, quantos homens quando é daquela 14 homens quando é daquela 12 ou 14 homens quando é daquela E mentira, quem conta Vou aconselhar para eu sair de Bissau Para eu sair fora Para que eu me matasse E mentira, quem conta E mentira, quem conta ou não E que na bafata, quem dorme ontem Muitos homens quando estão tomando conta do hotel Na quarta onde é que eu dorme Quanto homens que sentam na porta Eles sentam na porta Estão com o sol manse E mentira, quem conta E mentira, quem conta ou não Aos, não tem o que sair, papai Aos, não tem o que não vai dormir Aos Aos, não tem o que não vai dormir Falando Se mentira, quem conta ou não tem o que não vai contar Aos, não tem o que não vai dormir E mentira Aos, não tem o que irae para Buba E mentira é mentira com conta é mentira com conta ali sim mentira para quem fala é mentira no hotel Triton que eu dormi ontem na bafata na bafata sim senhora fora do hotel dentro do hotel tudo com segurança toma conta ali como ele guardava mas ali a voz fica fascinada o que é com uma nele se porus fica fascinada ins commencé a karma nomeал era muito medo era muito medo do companheiro Runner era muito medo deissen que mas este a morte ali estou a morte esse dia era muito Sydney nós vemos com 12 ou 14 homens 12 ou 14 homens E agora, no hotel do hotel do Bustanel, 4 gente, que elas são sardinhas. Que elas são sardinhas. Se eu não ouvir o país, eles são sardinhas. Que elas são sapagãs de hoje. O que elas fazem? Elas são salvasseis peles. E acabam que elas preocupem com elas ali. Antes de eu fazer muita barbaridade, primeiro, Ones são preocupadas com a vida. O que eu tenho sucia é tão onde está求? Se euxim 미entrela porque ela é um muenta deivering no cotidiano. Porque se você quiser falar com você quer dizer com a vida 10 mil. O que eles estão para säger com você quer dizer com a vida 10 mil. E agora, esses aviam waminhos piram kilóternos e eles jurem cá? Não vai Zigar, Por que eles estão sendo criados? Ele me falou que eu tenho 10 anos de vida, para que eu fale de novo. Ok. Acabou. Não vai. Esse estádio despachado. Ele falou que ele tinha arma, que ele tinha força, que ele tinha comandante de Pirra. Ele tinha consiliado ontem para sair daqui. Para sair fora ainda. Para que ele matasse. Ele tinha 12 ou 14 homens. Para segurar. Ele tinha a porta de quarto. Ele tinha 4 homens que estavam mortes. Eles tinham vida. Eles tinham vida. Eles tinham vida. Eles tinham vida preocupada com ele. 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 Ele tinha uma terra assim marrom. Logo, agora eu vou dormir na báfata. No hotel trito. Agora eu vou para o búbado. E me tirou conta. Ele. E me tirou conta. Andava. Vamos vir vir chegar a América. Vamos vir chegar a América. Vamos vir para o búbado. mera sur o búbado. Vamos vir. Não se brinde para você. Não se brinde para você. Você tem que virar isso. Você tem que virar isso. Por isso você não começa a pensar nós, primeiro, você pensa e você pensa que você pode comer com consequências que você pode fazer. Você pode fazer garantias. Quem tem garantias que você pode usar permite você construir a força de elite. Eles ocorremos que você pode fazer. O que é que eu tenho ali? A madrugada é só o que eu vou pegar, eu vou pôr em farda. E chega um momento, logo eu consigo para eu sair. O que é que eu gostaria de mim? No início, eu quero dizer que eu consigo para eu sair. No início, eu quero dizer que eu consigo para eu sair. Eu vou fazer isso para eu sair. Mas eu acho agora como é que eu consigo para eu sair. O que é que eu gostaria de mim? Ele não gostaria de mim nunca, para eu ver se eu gostaria de mim. Primeiro, logo, logo no início, eu consigo ler o que é que eu tenho. Ele acabou de meter a cabeça nisso. Acabou de meter nisso. É jogo pesado. É jogo pesado. Quando eu saí ali, ele falou que eu saí fora de mim só para eu sair e matar. Quem que não matou? Mas vocês que têm armas, eu vou falar. Vocês que têm armas, vocês que são homens. O que é que eu tenho que usar? O que é que eu tenho que usar? O que é que eu tenho que usar? Eu tenho que usar a porta. Eu estou com o sol, mas... Aqueles outros tomam conta de entrar de hotel tudo. Entrar de hotel tudo. Entrar de hotel tudo. Aqueles sardinhas. Aqueles cacerem em nome. Aqueles... Aqueles... Só para eu ouvir só nome. É na missa. É na coca e missa. O que eu fará agora? Para que ele é bem firmacê diante assim. Para eu ouvir assim. Cara a cara. Cara a cara. Aqueles não podem imaginar o que é que eu pude ser. Não podem imaginar o que é que eu pude ser. O que é que eu pude ser? Aqueles não conseguem chorar para pedir perdão. E não conseguem chorar para pedir perdão. Para ver que eles estão contra eles. E duas coisas. Aqueles não se preocupam. Para ele salvar sua vida. Você já não tem clues. Como você pensa que eles estão a seguir. Até essas plantas de planta enchente. E as cantinas para ir. Por isso que ele acaba. Para mim. Quem é para mim. Empresa. E ela é a velocidade para seguir. Para ganhar esse ponte cada dia. Mas em uma coisa para ele. Ele salvá quem poder. Portanto... Ele é um dia. Ele está lá. Eu estou aqui num hotel. Câmara Fusco. Está aqui. Eu estou aqui. Só que horas. Eu estou aqui para mesi. agora vai para cima mais direto que agora. Para terminar com eles, com uma segunda cara, com uma segura, com uma segura, com uma porta, com uma cinta na porta, eles quatro tocam o seu almanço. Eu vim agora com uma cinta para onde? Porque é só a granada da cintura, tudo levado para a última casa, para embatar a chora, não é muito. Por cima, a gente está cometer tipo de crime, quando é bem embatido, bota, os outros não choram. Mas você pode lembrar como a chora não está em outro, e a chora não está em uma família de outro. Você pode lembrar o quê? Mas antes de eu conseguir eles, quem manda eu conseguir eles para refazer a saclata? Para ver o mundo terá de volta. Você pode saber o quê? Acho que eu tenho que estar fazendo a primeira renda, para conseguir todos os filhos que estão na farda, para que abusa. Mas o que você faz? Ok. Segundo ponto, isso que aconteceu na bubaca assim, isso que aconteceu na reunião de PJ Secreto para realizar uma coisa na bubaca, e que ninguém que faz isso. o que aconteceu na bubaca? Comandante de guarda costeira, de guarda nacional, comandante de guarda costeira, de guarda nacional, de nome, como é? Duarte Yala. Duarte Yala, ele comanda. Como é? Mas o que hacer na bobas? A gente dizer na publicação pela primeira round mão de fogul обычно, que admira isso para fazer a acontecer reunião de PJ Secreto para as particulares. Comanagem de King, ou suprem olhos dos, e não lembrassa a colder ouismusos dos, Pra Kadeja, gente de PGC Ruindo Nascente de Nabubaki Boche Kande Ministro do interior Que da Duarte Yala Quem que Duarte Yala Comandante de guarda costeira De guarda nacional Duarte Yala Boche Kande que da ordens Imana gente de guarda nacional Passa-se de PGC Na Nabubaki Com policia orden pública Acatando o orden de Boche Kande Como pra Kadeja Gente de PGC Ruindo na sede de PGC Nabubaki Está claro? Vou me entender ou não? Vou me repetir mais uma vez Boche Kande Ministro do interior Ida ordem A Duarte Yala Quem que Duarte Yala Comandante de guarda costeira Comandante de guarda costeira Boche Kande Dala ordens Dikuma Pakai Disha Gente de PGC Reuni Na sede de PGC Nabubaki Duarte Yala Passivez Imana Agentes de guarda nacional Com policia orden pública Pakai Disha Realiza Que reunions Na sede de PGC Nabubaki Gente de guarda nacional Eta Bote Nenë Mas Tava la Estal Comandante de guarda costeira Dinome Duarte Yala com o próprio Boche Kandé. Mas Boche Kandé, não é isso? Se você chegar para outra gente, fazer uma reunião na CCL. Mas se você puder encontrar um encontro com outra gente, nada vai sair. Nada vai sair. Mas se você falar com os fardários que estão falando com ela para trabalhar, para fazer o que, para fazer o que, para fazer o que. Não é que tem coerência com ela. Não é que tem coerência? Está nela. Duarte está lá. Fica-se que uma busca seja identificada também. Para que você possa falar um ordem que está em ordem. Sim. Você possa falar um ordem que está em ordem. O comandante de guarda costeira, Duarte está lá. Boche Kandé da ordem. Você possa falar aquele ordem. Mas aquele ordem que está em ordem. E é legal. Você possa falar. Você pode fazer um partido para realizar a reunião com seus militantes e simpatizantes. Não é ser. Ok. Não passa para outro ponto. O que aconteceu no outro dia? Na reunião. Na passeata do outro dia. Na passeata do outro dia. Mas é só para confirmar. Dirigentes de outro partido. A não ser dirigentes de coligação. PAI-Terra Aranca. PAGC com outros partidos. Com o colega. É fazer PAI-Terra Aranca. Então o dirigente de outro partido. Que espancá-lo. Me só para confirmar ali na Roda Pé. Na comentários. Para não avançar agora. Dirigentes de outro partido. Para engadeá-lo. A não ser dirigentes de coligação. PAI-Terra Aranca. Sim ou não? E tem algum dirigente do outro partido. Com o pangadeado lá. Ok. 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 Obrigado. Mas você vir como. E tem algum dirigente de PRS. Que estava na rua. Boa civil. Boa civil ou boca civil? Se boca civil. Vou ficar civil. E tem dirigentes de PRS. Que estavam na rua. Sim. Mas a polícia passa eles. E bata com Vicente Fernandes. Polícia passa eles. E bata com Vicente Fernandes. Pancada. Boa civil ou boca civil? Polícia passa eles. Era passa assim com outro. E bata com Vicente Fernandes. Com pancada. Boa civil ou não? Bom, vou ficar de civil. Vou ficar de civil. Dirigentes de PRS. Alguns estavam na rua. Alguns estavam na rua. Uma polícia vindo assim. Era passando assim com a polícia assim. É que você vai agora para Vicente Fernandes. Para atacar Fernandes. Para ir apancada. Você vê assim que. É. E Armandes. Pagintes. Pagintes toma muito cuidado. Pagintes toma muito cuidado. Jogo quando é julgado. Jogo perigoso. Jogo quando é julgado. Jogo perigoso. Perigosíssimo. Vicente Fernandes e de PCDC. Mas faz parte de coligação P.A.I. Teraranca. É também que coligação. Com o P.A.I.G.C. Pagintes não é julgado perigoso. Pagintes não é julgado perigoso. Pagintes toma muita cautela. Pagintes toma muita cautela. Pagintes toma muita cautela. Jogo quando é julgado. Jogo perigoso. Enquanto agintes aonde ele. Enquanto agintes aonde ele. Domingo Simões Pereira. Muito cuidado. Muito cuidado. Objetivo. E abo. Alvo número um. E abo. Alvo número dois. E abo. Alvo número três. E abo. Alvo número quatro. E abo. Um bom entendedor. Meia palavra basta. Sim. Alvo número um. E abo. Alvo número dois. E abo. Alvo número três. E abo. Alvo número quatro. E abo. Um bom entendedor. Meia palavra. Basta. Abra os olhos. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Vou muito cuidado. Vou muito cuidado. Não tudo cautela com o nosso tomar. E pouco. Vou para explicar para vocês uma coisa. Será que é o boca civil com o nosso tomar? Não tudo cautela. Mas o que é o jogo? Tudo jogo. Tudo hipótese é para o lugar de mesa. O que é o jogo? Infiltrados. Infiltrados como é que você trabalha? Infiltrados como é que você trabalha? Infiltrados está trabalhando tudo com a qualidade e forma. Tudo com a qualidade e forma. Infiltrados está trabalhando. Não se você não lembra. E tem manga de mortes que estão acontecendo aqui. Você tem outros. Você é próximo. Você está apanhando assim. De que é na raça. É na apanhar a borraça. Você vê que ele é o que? Que ele é tudo e código. Que ele é tudo e código. Na contra a inteligência. Que ele é tudo e código. Tudo e código. Portanto, para a gente estamos com muita cautela. Para a gente estamos com muita, mas muita cautela. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não é porque você faz parte dessa. Você faz parte disso, papo. Você faz parte desse nome você faz parte desse nome de forma especializada naquele aréatória. Em 2012, você viu o Campo Quinte com os jogadores mas você não trouxe o logoutor e tivesse de estar por casa. Você viu o Campo Quinte com o Campo Quinte? Você trabalha comigo, porque o meu papo tem ele. Você viu o Campo Quinte? Você vai pegar ele, porque o que você falou? Você falou da próprio, eu vou contar para o outro para quem faz aquilo eu vou lembrar dessa conversa que eu falei vou ver o que é isso mas eu vou matar tudo desde o início eu vou ficar com quem sair daqui até o outro pegado eu vou falar não eu vou contar para o outro para quem faz aquilo por isso eu vou pegar ele mas o que é que a gente fala ele fala o mundo russa ele é um homem mais perigoso ele fala o ele ou ele fala o ele ele fala o meu merece o meu merece o meu merece largar o meu o meu merece por um outro carro é mentira? é mentira? vou achar que se você não lembra esse que eu não falei é mentira, é mentira boa noite Neto Gomes vou achar que vou achar que Deve fazer. E o que é isso? E o que é isso? Não. Você é o costume. Você está tudo e você está matando. Agora, no campo 5, você está saindo e você está matando. Você está falando que não é uma visa. Mas você sabe o que é? E tem o porquê? O que é que você está ajudando? Segue aqui. Aqui é alguém que firmou a perda. Aqui é uma papia, uma termina. E fala uma montruz. O que é que é a papia? Não é a papia. Não é a papia alguma coisa. Não é a papia alguma coisa. E fala uma montruz. Você tem o porquê? Não é a papia alguma coisa. Aqui é a papia. Não é a papia. Não é a campo 5. Mas se você está comendo aqui, você está comendo. Se a campo 5, você está falando de uma pessoa própria. Você está comendo aqui. Porque o que é isso? Ele fala uma montruz. Ele fala que é pior. Tudo que é que você está matando. Você está matando na cozinha. Se é mentira, bem falando é mentira. Mas graças a Deus, quem que ajudou o que eu vou levar, tapa aquela hora. Ele vai declarar a gente guerra mais ontem. Ele vai declarar a gente guerra. Porque o que eu falo, eu falo. Pabia. Ele vai dizer que isso está ficando. Ele fala tudo que quem que fala. Ele vai atravessar o caminho para que eu faça o segundo mandato. Ele vai decidir. Ele vai declarar a gente. 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 perante o mundo para ouvir e tem coisas não tem que ter um conselheiro mas a bomba é um conselheiro para avisar e tem coisas para usar papias com o capo de usar papias e o perigo está mal e está sumando uma bomba e está sumando uma bomba mas continua eu vou declarar a povo de guerra tudo que eu falo com ela tudo que eu falo com o segundo mandato do SISOKO é uma boa carreira do SILUNO então é uma boa carreira do SILUNO todos os povos que estão vivendo porque ninguém vota no SISOKO segundo mandato é uma peleleira do gato não tem que dizer que o segundo mandato é uma pele segundo mandato é uma pele isso vai ficar claro ok eu vou mostrar a foto de António Batimba eu vou mostrar a foto de António Batimba eu vou mostrar a foto de António Batimba essa foto que subiu ontem para ver de que está com medo eu vou mostrar a foto de António Batimba é que não estava para munir Ries eu vou mostrar a foto de António Batimba essa foi a publicação de António Batimba essa foi a publicação de António Batimba para tranquilidade para toda a minha família e um grande abraço vou olhar ali esse é ele eu vou mostrar a foto de António Batimba O que é o Bíblio? É isso aí Boa Olha isso aí É que Antonio Batimba É que ele já está com o Munir Ele é o primeiro que tortura o Munir E ele Sim Como ele aponta onde Antonio Batimba Aponta onde Munir O que vai fazer Que pode ter tanto ódio É que Antonio Batimba Não está para ser companheiro homens Não está pensando que ele é garante Se você vai fazer o Munir Conta com vocês De certeza Se você vai fazer o Munir Conta com vocês O que é que o Munir faz É que o Munir faz Isso é Antonio Batimba Boa noite Boa noite Boa noite Não está tudo bem Graças a Deus A boca não conseguiu Quer dizer Mais ou menos A situação de não Para a mesa De ontem É triste 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 É a minha Bíblia Onde é que O homem na papia Como é que é Tu tu lá Propeu Munir Estou com o que é Estou com o que é Estou com o que é Mas não tem tempo A falar O povo de Diné Se socou na sala Mas o dia que se socou A sala é coisa que é fácil tudo É gente que está fazendo É coisa E na tornado E acaba Para falar Não deixa Os guineenses gostam De bater Não deixa Entre no irmão Não tem que acabar Que coisa BABT 5 BABT 5 BABT 5 Nunca se visita em outro programa de bairro ou conseguir bairro ou uma coisa. Graças a Deus, eu vou bairro. Mami, o que tem para falar? É de gente que está no mames, que está no papel. E se é capaz de prudar. É... Não consegue bater a ser filha na Europa. Porque se não a falar como a nana está dizendo, todo dia é abusa. Não consegue bater a ser filha na Europa e tudo. Não consegue bater a ser filha na Europa. E para soltar, para por dar. Não para com o Zabata e falar, não deixa porque é nosso irmão. Não tem que acabar com o Zabata, porque você não quer acabar com isso. E não quer acabar com isso. Essa é a conta. Mãe irmã, a Bóquina de Toronto. A Bóquina de Toronto, o cara, é dia que o sol na mans. Mãe, eu vim de munir o contê. Munir o contê. Mãe. Mãe irmã é dia... Dê a lá! tracking. Mãe. Tô falando para amanhã! Tô falando para amanhã... Que que eu fazia com isto? Tá escrito também? Tô falando de vídeo à amanhã. Tô falando para a cama. Tô falando para a cama, a gente está falando para a gestão. Tô falando, tô falando. Tô falando, ai Deus! Mãe irmã não fala pra ninguém. Que que eu tô falando para comer quando vai a comer? Não vou falar, não vou falar... Biam! 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 eu vou te dizer isso mas eu falei tudo que eu digo que eu tenho que te dar uma palavra se socorro eu não tenho que te dar uma palavra se socorro que eu mandei a sua quinta-feira se socorro não paga não paga até seu filho não paga eu não tenho que tirar uma coisa se socorrer e curar em outro país e para torrar nesse fim para torrar nesse fim tudo com esse neto ok, muito obrigado a amiga que não fala quem que vira tomar país se socorrer sair, quem que vira tomar país para torrar o que é que se socorrer faz é gente consultando tudo, é gente garante consultado quinta-feira é gente não apaga na CP é triste muito obrigado é gente garante se chamou o bata-se de pata de pé até o ribandê que não é pai aí se socorrer se socorrer todos os dias não está para me mandar maio não me mandava não está para me mandar maio não pede não pede não pede ir se socorrer não pague não pague se a gente tem um neto na Pagal. Aqui no Fio está ficando a Ramanga, na Bissola. E na chegadia aqui na Pagal. Sem pena. Muito obrigado. A gente não deixa isso, mas a gente vai se para a manhã. Não, aquilo aqui. Jura para amanhã. Jura. Porque se isso é para o bimbitino, o sangue, a matéria, para o bimbitino, tudo. Vai se diz, se sabe. O homem é, se vai se... O caravade é porque o bávoo se rei. A mim, na baidinha, se o homem se vai se soltando. Não tem problema. É legal. Mas isso é... Eu não paguei. O que eu faço? Eu não paguei. Gente que eu não paguei. Não. Mames. Ai. Triste. Triste. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, minha irmã. Não fica triste. Tendo a continuação de uma boa noite. É triste. É triste que você está aqui. A luta vai continuar. Não quer desistir. Não quer desistir do nosso Guiné-Bissau. Não luta ter fim. Não vai ter fim. Ninguém quer desistir. Para ter sua força. Não firma direito. Para ter uma patria e de nós. Mãe. Mãe. Muito obrigado. Boa noite. E um bom final. Tram. 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 Ai Deus. Comandante. Dizana. Mãe. 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 que tem que ser por causa de desculpa de como é que não aconteceu nunca mais de uma hora que é uma coisa cara sai porque que é que só quando a fazer será conseguir quando eu falei se o instrumento que não tem um momento não tem que acertar fica só hora de bater em domingo não tem que bater uma hora de crítica que a gente tem que criar uma parte de pátria não não dá um pedido e assumir que responsabilidade e um com alguém conosco como não confiar nela para o bairro cara porque aos que é que acontece foi o domingo falou que me desmarca que não conseguiu como é que você vai dar para pedir o risco que não foi mas não é uma cante por risco colocar tudo agora eu não falo como é que o risco que a gente tem que sair por aí a coisa enquanto se só acontecer na puré vou sair a coisa na ponta ou e lógico que nem está claro se não não vai me pegar a ponta se não não pedindo a ansiedade tem hora que cansa mandei sair e eu vim fazer o problema do que é que está acontecendo por aqui o que é que está acontecendo por aqui é que está acontecendo por aqui espera só desculpa sim 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 essa é o que está à vontade sim essa é o que está na posição essa é o se mora para eu me garante e gente desmaria de 15 que facilitaram esse socorro essa reunião depois essa reunião eu não posso esperar onde não tem uma atenção do mundo só por conta para não ganhar o ganhar o ganhar o quartel para colar a limpa e pensa com ele por uma uma viagem a outra pessoa só foi barro quem que joana irmã do cumbaya lá tem que uma área lá para mim na minha casa de uma vez que a gente soltado não fala bem que ele tá com amigos é uma coisa serão coletivas ou não para hora que não despeje ser o pai de arrancada do medido fazer reunião nunca por compactor que só quando tem colocado começamos as suas notas só costa não ser a estratégia bom né todos me falar com a turma não tem que receber na turma que eu gostei também que é para isso hora que eu tenho então você carvalho porque sua alça que eu quero tocar barcas que levar carnavalho fazer com que o que se socou aí não e não abriam que que acontece e que eu consegui uma de coligação com tudinho mas é que a família que eu tenho que fosse com o único chefe de pússio bacilo já não faz a gente que eu respeito a um conta como duas horas de tempo que tem que se socorrer maior parte de tempo é dedicar na propriedade ser bondade de família é isso e preciso essa escolha na apoia que não tem que preocupar aqui porque não tem que preocupar que que cada um novo controla que ele quer de nós para não conter a gente como é que está sendo a caminho certo não é de fernando dias canto e gás queria tocar bombolum para uma se socorrer em barro se socorrer não fazer alguém tá falando de manhã aí para abertura e que é para abertura e hipocrisia para uma camada tem que ter uma visão se tem que tem que luta mas eu não sei que domingo se mostre para ela e para abertura não sabia por que a gente não fala com a nova menina publicar barragem pode lutar na família a gente tem que morrer em desprendido não babu o papai morre não o governo tem que ver o governo no navio ninguém cacete para desculpa de ninguém ninguém que é que o pai que tem que fazer isso uma como falava já peça aí é fazer você quer que não fazer porque é de um texto de rotágua que essa pessoa se ninguém falta porque que é esse negócio a gente tá falando como não se só como ser a medida em descontra o outro como é que se eu vou permitir nos contra o outro que é mas eu já que vim para ver como é que se eu vou poder ser mandado se eu vou que para pegar e que vai ser um dia mas uma conversa diferente com o domingo se eu já domingo vingue que domingo esposa só corna porque ele só seja fora de prazo mas o nome é gente que está firme na luta ali esses que está firme na luta esses que não tem que ter ensinado aquilo que é pior é quando ele que ele tem que fazer não fica a pé tanto domingo pgc é uma coisa alguma bachão bernardo verde tem que vir para pedir a gente vai receber crítica só de dentro do partido que é que se eu for para pegar como é que a empapia tem que criticar tem que que tem a coragem de critério Sulemane se ele tem que ir para a punta que é como a Sulemane se ele se socorra em libano na casa do ricos ela seis milhão mas Sulemane se ele gosta que tem um processo nosso que é que o processo é encaragantado mas que é como a gente pensa que até por isso que ele diga para Sulemane para gerar o martins que é bem contadinho para ver de que é porque a hora que se socorra atacar domingos não é que está à busca e dá para gerar e tem para ver de tempo a hora que se socorra falar com uma brema cámara e minha irmã brema cámara por domingo gente entra na falsidade e porquê barra não tem que pegar naquilo que se socorra na papel e barra porque se socorra com um sencista como é que se socorra o trabalho de turma mesmo na nossa não se socorra com uma carmosa ali lhe disculpa só porque tem que ser e esses e eu é pa e ali lhe 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 sou tratamento com um sico todo mundo rlhe lhe 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 é na sua tiazinha agrede eles soltam assim muita bafas e festa que se socou não é que é que manda domingos que aceita permitir se socorreram e balcão de turma se o homem ou não é diferença não é exatamente o problema isso é diferente eu fico mais conta como é que não é uma irmã coisa na cadeia se quer jogar ele se socou esse que tem estado na capilino a hora que vai dormir na zona não tá falando com esse socorro quem é se socorro na cabeça percebe que é como né domingo se pode esperar ele manda-se socorro que se fosse que não este é capilino a nós que não defendemos e não estão a falar depois de falar com a rinda falta de um espírito não vai na marcha para ver com a virtude na tua manhã eu não paro no punto grande sofrimento do povo durante gente que a gente não ajudou tudo que a gente não é importante não é um grupo de pané gente não é para o mundo hoje e o hotel concursa tem negação para tomar atenção agora que o jogo tem a comunidade internação para quem sabe a comunidade internação e eles mas a gente sempre fala como se socorro que não é metido no outro, se socorro que não é metido no outro, não porque você tem que lembrar como é que a gente se sentava que se socorro, é que a gente nunca é muito sério, nunca é que a gente é sério então há os que não acontece, é como é que a gente se socorro e cara vai cair o retorno de qualquer gente não, então buscaria uma oportunidade e vai com o Manu e para o PQ, para o PF, para o PQ, para o PF para a gente parar com uma jogada não cai na realidade, não cair a conta da verdade enquanto não cai a crítica, essas coluna de fim, não, isso não contem a análise, é isso não contem a análise não tem fucredia, não me importa a conta não é que o Vila Domingo se mostra para ela Pedro, por que você marca a coisa? porque você tem que dizer a minha ontem se estabelecer de força mas não se sente ato a gente tem que pensar em fucadas mas se uma marca, se uma desmarca se uma compra, se uma desmarca como é que o povo convence? o povo está dando uma resposta que viveu e se você sai da rua, por que nesse lugar? mas o que está fazendo? É que está mais seco esse lugar não vem de fora o maior clube de equipe dos líderes para o mundo, para o Fernando Dias se socau de turna, tocau para o mundo esse é o tipo de hipocrisia, esse é o tipo de falsidade para quem tem negócio aqui? é o tipo de hipocrisia mesmo é o tipo de hipocrisia, sim mas o grande consultado nunca conseguiu ver que coisa homem de peixe assim de forma como é que é sobre ele nunca acabou, nunca acabou, é impossível para ver que coisa assim que dizem agora que fala com ele de antequeles a gente não brinca com uma nação é brincando com o povo é leitura como fazer uma grande leitura, boa leitura como fazer primeiro hipocrisia acima de tudo segundo terceiro põe uma maneira de batar quer que não правa ali, avocato? quer que não правa ali, avocato? não fala com a gente jogou um jogo perigosíssimo a gente jogou um jogo perigosíssimo esse cabeceo que a gente jogou falsidade falsidade em um ponto de brincar com a vida de pecador avançando a minha pessoa não concorda a minha pessoa não concorda bem, nunca a minha apoia a Braga mas hoje o Brahma me pediu desculpa porque hoje o Brahma entrega partidos no mundo de fidelis não lembra quem é que é que é fidelis pabia contra... O Fidelis que a posicionava. Contra o Fidelis como... Eu já sei o pai, eu sei o pai, falar e passar a palavra, e falar o Fidelis não confirmou nada. O Fidelis falou que não me declarou que não confirmou nada. E o jornalista dele tem pedido, e tudo o que ela contou. O Fidelis contou como... O dia que ele me apoiou, ele não apoiou, ele não me apoiou, ele não me pôde impedir. E o Bremacá, a Câmara, tomou a Fidelis a atenção. E falou, agora, o Fidelis não tem que fazer tudo. É quando eu falo, é o momento certo. E falou, agora, você tem uma boa de muda, ou você está acusando? E falou, agora, o Fidelis, você tem uma boa de muda. Mas, o Fidelis, não ser o realista, a nós, na verdade, não podemos contar o que é isso. Porque basta só falar na boca como... Não adianta. E basta para mostrar na época. O papo, eu vou usar o papel na época. Não é, papo, eu vou falar como... Para quem é soltado. Que bom, para a gente rebecer, não é? Para a gente discurso dado. Para a gente soltado. Para a gente espancado. Porque se você nota, a gente está tudo de fazer reunião. Mas a gente está fazendo reunião no hotel. Algum dia, eu vou acompanhar com eles. Nunca. Não falar, que é que é o papel. E um alguém só. E domingos. E só peixes, até por luta que esses. Mano com uma corte, mas João Bernardo vier a consar, atacar-se só, com tal verdade. E cá, atacar domingos. Porque cá, domingos, que problema, não. Domingos, tem que incentivar o só. Hora que tomar decisão de uma lida. Para quem ir para trás. Para quem ir para trás. Por dinheiro. Outro domingo, na flágua, não é por eles. Qualquer? Para quem tem arma? E cá, domingos, que tem arma? Não. E cá, domingos, que não mata a pobre, né? Para quem tem arma da pobre, né? E eles, não tem arma da pobre. Eles que tem que armar da pobre, e cá, domingos. Porque o que que domingos faz? Carta aqui e pega na mão. Carta, ninguém quer por lá, não, cara. Ninguém. Nós estamos ali, não, não. Eu não tenho boca. Ninguém quer por cá, não tem ninguém, por exemplo. E não fica pecado. Nada, exatamente. Mas domingos, tem que tomar cuidado. Porque uma vacilha, não fala como a dinheira não faz, é porque eles não acompanharam. O que que é a dinheira da missa? Nós, muçulmanos, a mim, mandinga, a ver fula. E tem certos pulas. E tem certos mandingas. E traidores. Porque tem que ser aqui no advogado, não é que o que a gente está noia. De espécie de vingança, de falar como é que se não tem o tempo, está a vir. A todo custo, é se não tem o tempo, não tem que ficar perto. Aí, sim, você, claro, que não faz isso, não é como é, mas quem tem que negar isso? E próprio povo, porque a gente fala para a gente que se apoia a domingos, não. Não está ao lado do povo, porque a gente tem uma jogadores, artistas, tudo tem uma maior responsabilidade. A gente tem que estar ao lado do povo. A gente fala para a gente, conta tudo. Nem Bel, Cabral, Santiago tem que parar e qualquer artista vai parar para entender. Não que se esse momento enganar, não. Não que a gente passa a mão na cabeça de outros, outros porque é que não dá pra nós aonde. Não que a policia tem que lanhar, não que a senhora que lá. Não tem que rejeitar todo tipo de coisas, porque a grande missão está de uma maneira que ninguém quer ter noção onde é que o marco não leva. Olha que a gente fica assim, mano, é? Pode falar com a gente, não, mano, é que lá. Não, tá, pô, esse estado é orão, mano. Esse estado é orão, mano. E perigoso, né? Eu falo em irmãos, o papel que não alcança. Porque tudo que aqui é difícil, tudo que aqui é grande, se fim de estar mais perto, Deus fala alguma coisa que está atormenta. A nós que não é bem, se não contar a história ali, cada dia não conta a história, mas para não desistir. A nós não tem que contar só o domingo, espero ter coragem. Domingos, que eu por isso me sinto medo. E que eu por isso me sinto medo, eu não sei o que eu quero ficar com o que eu consigo. Como eu não começo a conversa direito do que eu tenho. Não tem uma atenção a Munir, no bom sentido, mas ele, não fala a Munir, se socorre, cadê Riquel, na causa de churro, o que é que vem fazer Munir? Não tem que ir para a Munir. Exatamente. Se socorre a Munir, não faz isso, não, 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 não. Não luta. O que é que se não é na pera ali? Não contra a Luta, mas não conta a barrage, porque não passam na cabeça de aqueles que não é definido. Não é papel que eles. Exatamente. Não faz isso, porque não tem alguém a nossa com uma barragemada, um mês, um mês, se não tem algum pecado só o domingo, se mostre para ela, não, é que vai. Exatamente. E calma, e calma. O que é que não tem que espifar, nem é bem refúndio. O que é que não está perto de Vitória? Não está perto de Vitória. O que é que não está perto de Vitória? A hora que eu vou falar de uma marcha, não sei o que é que eu estou. Para quem está ficando a fazer direto, a policial, não é falha alguma não, não é espancaria. Não é na face que é. E Vitória, não é. E Vitória? Sim. E Vitória, não é o que é tema. Mas o problema é não incentivar o domingo se nós primeiros, vai, Cabo Mede. 6 dias. Porque se a gente vai tocar domingo, já era tocado. Mas nunca é cá não se toca domingos. Porque a nível internacional, tanto a nível nacional, o capuz toca domingos como aqui. Se tem alguém que se faz mal, a manga de tempo é domingos. Mas como que não é faculdade? Tentos pecadores. Deus que não leva domingos e cá nós. E Deus. E cá nós. E Deus. porque é força tudo que tem não é preciso para nós acertar mas não contar o baralho, não mostrar porque eles estão dentro de um partido de uma guerra é o que nós falamos de João Bernardo Verde que é o João Bernardo Verde, papi a nós que não vem a nós que não vem para encontrar o João Bernardo Verde o que tem que tocar nela, o que tem que tocar nela porque tem cultura que se camaradas não tuiram fazer, o João Bernardo Verde João Bernardo Verde não pode dar uma reconciliação se você pode falar de uma reconciliação que tem quem manda, quem manda, quem manda agora eu falo aqui, porque o homem se deram em todo o mundo, o mais simpático, o mais que a gente conversa com as coisas a gente conversa com as coisas, mas não tem um problema a gente não tem que pagar a rede sua, mas que a gente sempre dá conta, o que é que tem conta o que é a verdade muito obrigado, Nervo primeiro, minha manteiga dignidade Eu agradeço pela oportunidade e por dar minha opinião enquanto cidadão guinense. Eu vou ter todo o direito de opinião sobre o país. Enquanto jovem, eu falo também força e coragem por quem está seguindo. Obrigado. E o irmão Saná está seguindo também. E alguém que está preocupado com a situação de Guiné? Dia e noite, principalmente no regime que não tem. Que tem interesse ao povo de Guiné. Ele tem esse interesse, ele tem esse mission para cumprir no país. Eu penso como... O que eu falo ali? Eu tenho um monte de pontos que eu falo. Como cada vez mais a situação do país fica em piora. O que eu tenho que fazer a nós jovens? A nós jovens, sim. Nós tivemos... Moçambique, recentemente. O que é que aconteceu na Moçambique? Manifestação. Não tivemos. Senegal. Hoje é... Mas quem sabe se não puder? Como é que a população reivindica? Porque a nós que está ali... Mesmo quando eu vivi na China, e que tem o melhor país do mundo que causa um dia que eu não compro com o país. E que levará? O que eu pude tudo de maneira que é coitado, mas eu estou sentindo orgulho de quem que pariu. Eu pariu, exatamente. O país pode desenvolver, mas sempre eu estou sentindo orgulho de um país que pertence. Sim, senhor. Mas o que é que põe no caminho e se sume na responsabilidade? Aham. Desde 2013, que domingo voltou para Guiné-Bissau. Aham. E domingo está na Guiné-Bissau. E é alterada presente. Sim, senhora. Mas calque crime que comete. Boa pergunta. A mídia, a órgã não tem problema de Guiné-Bissau que está fazendo duro na correção? A nossa. Duro. Mas o teu dia é jovem. A amiga com uma... Não desvaloriza a gente que acabou a escola. Sim. Mas o teu dia é jovem que fazia desse no segundo que tem um conhecimento bem avançado. Sim. Eu ouviu como o Estado está governado. A nós não é contra esse socorro. E se deduzia não que nem se suma nós. Mas não contra essa ação. O que é que está fazendo? Se esse socorro tiver poder, mas não tiver poder de uma forma simbólica, só que ir batizá-lo, que tomar posse. Se não fazia algo que favore o povo. Não, não aplaudiu. A mim isso fala uma coisa, como? A manga de viagem se alguém tiver poder através do golpe de Estado. Não dá o seu exemplo recentemente para traure. Sim. E tiver poder através do golpe de Estado. Mas a U.S. Um dia está na boia a favor do povo. Quem é que está não aplaudiu? E cá tem. E a boa se socorro. Como eu tenho certeza de que o povo está na urna? Boa pergunta. Também. E a boa... E tem uma lei que foi falada, lei magna, que está falando da Constituição de República. Mas desce que eu vou tomar posse. Que lei de República, que lei magna, que ela está não utilizada? E tem só uma lei que substitui, que está falando a Ordem Superior. e não lembra como amanhã passa no estanal se amanhã vai vir. Amanhã vai vir. Ou seja, onde passa. Sim, onde passa. Agora, jovens, jovens, é luta que domingo não faz. Domingo está em 60, em casa de 61 anos. E que é para domingo que não fazia luta. E que é para ele. Porque domingo tem suficientemente que pode sustentar se cabeça, que se família. Parece o de se vida. e que é para nós. Não é peror que alguém lá tem falado. Não afirma. Porque tem um vídeo domingo que fala como no país está, quer dizer, no país sem risco. E vídeo que faz manca de tempo. Sabe a mensagem. A gente entendeu como a hora que é domingo na papia e a fome que tem nele. Me só dei um exemplo. Em 2014, até domingo, se uma presidente, se uma primeiro-ministro, quem que era o ministro da Economia e Finanças e foi o Gerardo João Martins. Não lembra o problema do resgate. E domingo era só um testemunho. Não tem esse exemplo bem da igual a governo que ganhou para o pai terra branca que Gerardo Martins ocupou o lugar que domingo ocupou na 2014. Sulemane Cedi ocupou o lugar que Gerardo ocupou. Não entende? Sim, sim, sim. É, eu entendi muito bem. Sim. E hoje tem que dinheiro que falaram e pagaram dívida. Quem quer a questão prosseguir? Quem quer pôr na cela? E Sulemane Cedi. E quem que põe em 2014 domingo que atribui com ele e cúmplice de que dinheiro ou seja de que como é que está falando ele? Resgate. Porque gente único meio que tem único que tem e que dois e que três que quatro só na papel ligou-se. Domingo Simões Pereira. A mim me fazia um apelo porque hoje a conferência de imprensa domingo papiaus fica triste mesmo. Cada vez mais bem da informação tal dia não nascer na rua e desmentir. Então desmotiva o povo e cada dia a gente não pula mentira na boca. Domingo tem que ser firme e comunicar para a nação e organizar tudo esse coisa e ter certeza que afirma para o povo. A luz não cansa mas tem confiança não comunicar com a gente não dê instrução não formar não colegas jovens e fica momento que ele é desmentido. Fica na expectativa, né? senhor. é justa. Ok. Cinco anos de desgovernação desgovernação e outra coisa que a gente está falando não, se a gente compou nunca nega. Mas até compou a droga e eu falei que se socorro. A hora que a gente manda assultado, espancado, eu falei que se socorro. Domingo só é capo de cumpo Guiné. Se socorro só é capo de cumpo Guiné. Não tem que ser transparente. Mas cada quem tem esse direito onde que acaba. E Guiné é um país soberano que tem poder judicial, não tem governo, não tem ANP, não tem presidência. Mas se socorro é super homem, ele tem controle de A a Z na cumpa. Se que gente que não fala como se socorro com um país, jovens, principalmente camada jovens, boiá, ressentir, bobby. Que gente quando falou como se socorro com um que dinheiro com um país, para quem que financiar, canto. Nós há pouco tempo gente estrangeira o país de Asia que antes de chegar no país tem de registro criminal, passaporte, tem bilhetos de entidade e tudo que morra. Não é que não é que país. Mas não é luta ainda para falar como não é deciso com o segundo mandato. Baseando em que? Em que? Boa pergunta, baseando em que? O que que se convenceu? Boste no país negro que tem na escola. Boste no país negro que tem hospitais que não funcionam. Ninguém pode reivindicar. Começava quando a Rússia custou 32 mil. Ou 30 mil. Eu toquei ponto. Desde 2006 que comecei na Guiné. Antes de ser na Guiné para estudar. Aham. você não pois liberdade expressão que até ninguém que pôde papia. E você não pois negro presidente da república também matou congresso de outros partidos. Né com o líder da formação política da poifarda militar da continência. Eu falei poifarda muito bem na governem. Triste. E triste que é não passa na Guiné Bissau. para jovens que a vim falar nunca contado onde está recebido. É preciso não põe-me na consciência. A nós não poder desenvolver país que justiça. Não poder desenvolver país que escola, que saúde. A maioria de países hoje um dia na luta que seja país para lutar contra pobreza, contra analfabetismo para diminuir aquilo. Mas não é país não. Gente que dá oportunidade. E tem dito os juristas que não quase me diga que esta forma esta bem para tentar ganar o povo. entender como a nível de taxa de alfabetismo que a população tem e aquilo que a gente aproveita dela. Para ver como tem gente que está na última parte de Guiné um ano que atove notícia um país de 36.125 km² é só uma televisão pública que esteja TGB que está fazendo sem formação presidente do conselho ministro presidente viaja presidente de cada dia que alguém matado no lado TV TGB vai ter imagem e mostrar pouco sim senhor para ter para ter TGB para cantar em terra de mim tem que lugar não tem que pagar dinheiro que ele falado como televisão do país televisão nacional jovens amém da falha como quem que apoia se soco ontem contra ele mas quem que continua na situação de tirania quando vive hoje não não cumprimento a família guinense man cara na falha como na po na que que cabal nem se soco ser família hoje nunca can apoiar não para domingo e tudo domingo pode comitê soma qualquer pecador pode comitê que normal mas que que soco na façina 100% tem 90% de tudo ele que na façina guinibição só espancamento de recentemente joana corna e não só badan badan yala sim mame o de instruções o babá espanca que jintis a hós no de interrum na 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 tudo caos ma pia exece que que pude faci se se reunião é capo de fascinar que lexana na lei de país mame só falei e catene noção se boja 54 mandato copia exe ganha eleição que passa e pabia de coma cada vez mais que impide espere viaja e impide ele recusar e bair necess cd e to gil manga de co dê que povo tá que retan ele a domingo capulite decepciona dj domingo podendo ficar desanimado pai lanta pai lanta e deixa api se camisa firma para verdade eles que apoia se socou de uma forma simbólica principalmente nuno gomes nabia possam também ok mas catar ainda é racoa é fala como basta não resgatar país gente está confundida fala não é políticos e meio for inha de mesmo saco mentira porque alguém não está acompanhando na eleição que passa desde 2014 novembro 2019 10 de março que eleição que o Piaget se ganha se não lembra novembro março é a última eleição novembro de novembro de dezembro eleição presidencial é e mas não passei de 23 e é nosso povo que tem que definir não mas para vir aqui para vir aqui alguém ganha e deixar para governar o cara porque eles recebem como é que atende que não pega domingo tudo que inventa tudo e faço então o que tem que fazer é tem que usar força mas domingo tem que compreender que uma política na África e tem que deixar caneta não lembra onde esse discurso na eleição que passa na bairro militar que fala como se de intimidade no país não ajuda a paralisa o país como o povo reagir não não ninguém para violência mas chega um momento que não estou a nunca pode passar limite por cada quem nem mulher própria se for casal não tem liberdade não pode acabar o polisseiro sem senhor supremo tribunal de justiça não funciona se for tomar o senão está caducado a manga de tempo e até presidente assembleia pública populaire como o que pode disso o que pode dissolver o parlamento há menos de um ano e por dissolver o toma gente se coloca mas mesmo que acontecer de boa como por dissolver por via de como lei todo o poder uma comissão permanente tem que funcionar não é que comissão permanente tem além disso um manda boca pangas não é papel que cara mesmo a mistura do guinês não custa minha vida vai custar sim senhor e tem gente que luta que vai luta com 14 anos e guerra para o 11 anos de luta e que 11 dias não e que 11 meses agora vamos mandar para gente e vai romper porta e trocar a fichadura e faz que que não faz nem zé carlos que ali são morais que não da gente zé carlos que tem filho zé carlos ontem no parlamento como se socou na minha sala se dormir ou se acorda bem zé carlos que tem coragem se vídeos estão na rede social social não é que não falou como ele que está mandado para onde para trancar de pia de fechadura corrente manga e outras coisas não é justiça para João Zé carlos tudo que fica na garbata tipo de quindor mas não é justiça recentemente um agente dado farda a mais de dois mil jovens maioria gente que tem preparação para assumir que far canto que não recebe esse salário por mês boa pergunta está unigranza de que aprova que é no parlamento e manhã desculpa não corto da voz que não é que na punta de justiça que me falou e temos a carlos que canta é porque não tem que ser a realidade para não lutar que esse de melhor maneira não tem que ser a realidade a boca tem injustiça, a boca porque se não é caro, é a auxinária como é claro, eles estão ao serviço do mar se socou em bala que é que o papel é banal de outros países aqui impedido no bala de estatuto de margem mas os dentes policiais na rua é caro, moçada a favor do mar se socou em bala, é que fazia reunião então não tem que ser a realidade não tem que fazer o papel de outras duas em vez de perder tempo para fazer caros semvol förs não tem que ser maiores então, nesse dia, como é só a declaração do bota está? não, o senhor, o senhor quer dizer bota sem princesse, não tem que fazer o Domingos caro ganhar é lutar não é beleza? tem que dizer, o Domingos, você tem que não ganhar e aí ele luta com problema não 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 ele luta quer comigo não ele ganha ele ganha ok problema não tem que se ver com a única da parte até quando ele quer conseguir uma questão com o que ele não falou e próprio peixe lá dentro sistema próprio de peixe e que não pode ter certeza que é que é o primeiro-ministro de peixe também que é a nossa porque nós não gostamos de dar domingos é a primeira vez É muito verdade. 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 aí a mim que não viu a mim que não viu te gozinha nunca sequer o que é que não passa com o a minha opinião eu não contei a minha opinião a minha opinião Bom, não vim ou não? Mas, a mim, bom, não vim ou não? Ah, ok, Deus obrigado, ok. Ok. E comecei a entrar para ir pedir linha. Este é o Monteiro, pedir linha. Ok, obrigado. Obrigado. André, né? Obrigado, obrigado. Samuel Baray, pedir linha, turquinha pedir linha, seca comandante, seca comandante, seca comandante. Um adicionamento de Sinilau e pedir linha, mas que não é já. Ok, ok, obrigado. Obrigado, meu irmão. Regina, quando você está contente, peraí, se não, eu podia adicionar o pandeúvio. Obrigado. Samuel Baray, Samuel Baray, Samuel Baray, um pedi linha, mas assim, não se encarou já hoje ali. Paulo Mendes, um pedi linha, ou se é adicionado. Paulo Mendes. Boa noite, meu irmão. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, mais velho. Como é que você está? Então. Como é que você está? Está tudo bem, mais velho. Como é que você está? Minha sofrinha, eu sou uma questão, minha sofrinha. Muito graças a Deus. Está tudo bem. É assim, Gola. Da vida é assim. Na acompanhava ali, tu falou, mantém a todo mundo, tudo de mim. Na acompanhava ali, é como a gente falou, na vida, para que eu não pensei, eu estou contra mil gente na pensamento. ou penso, um curso, algum tempo de comando, e outros caras pensam a mesma coisa. E o que é que Sanana falava ali? Exatamente, para ver, é que ele é que manda na pirilinha, um pirilinha próprio, antes de Sanana entrar, antes de o senhor próprio estar ali. Um coelha, um canota. Exato, só que, não, pronto, até para mim, entra, uma pirilinha, manda mensagem, uma pirilinha, uma nota, uma olhada, um coelha. Exato. Sim, a amiguete, eu estive a acrescentar, só no que é que Sanana fala. Sim. E duas coisas, só comecei a mencionar. Sim, sim. O que é que Sanana fala, e está a espelhar exatamente, o problema de Guiné, e questão de comportamento próprio, de seriedade de políticos. Domingos, não está lá, a gente não fala, ah, Domingos, para ver, é a situação que não passa, ali é de questão, para ver, Domingos percebeu o que é que Sanana. E que, Domingos, até Domingos, que, oh, sou um pouco de Domingos, não sei cabeça, é percebeu o que é que Sanana, Dintes, que, em diante, que é o que está aqui, Domingos, é de que lá. Problema é com o que é que Sanana. Domingos não é momento, e Suma que Sanana fala, e mais vale lutar ele sozinho, se não perde, então perde ele sozinho. Sim, senhor. Mas, é Dintes, que está lá do Domingo, esses que não fazem a armadilha, para Domingos. Esses que, Domingo, tem que perceber o que é que Sanana, é escolher, é Dintes, tudo que não é ali, é que eles, eles que não fazem a armadilha, porque, o Marcio, só que eu contava de Dintes, não pus aí certo, com a, é Dintes, diz aqui, precisa deles, e chamê-los, é, Nabi. pelo menos, está no mesmo lado, está no mesmo lado, que Dintes, está no mesmo lado, que lá, Domingos, e pede, diz que se, que lá, Domingos, não é decidir sair, pensa aí, fica por isso aí, então conta, só o povo, mas, bom, não fica, não desiste, ou não deixa, por exemplo, e está fácil, tem dia que Deus decidir, e está certo, mas, e conta com Nuno, e conta com Fernando Dias, e conta com Brahma, a Câmara, esquece, é Dintes, que na, via, com o que aconteceu, Domingos, e que a Úmaro, Dintes pega atrás de Úmaro, não, e que eles, que me estimaram, Domingos, e que eu sou o Úmaro, Úmaro e testa de ferro, Nuno, faz quatro anos, lá, Nuno, cada Dintes, e Mica, conta a Dintes, que é que passa, lá, coro do petróleo, fazido, na secreta, na tudo, coisas de Guine, a pessoa fazido, a Assembleia cai, cadê, e caiba, que Nuno está lá, Fernando Dias está lá, que estava lá, como vice-presidente, e Fernando Dias, e que é como é, alguém garante, Fernando Dias, novo, agora, que gente, está lá, é, gente no controle, fala, não, está lá na junta, não, a minha junta, que a Aleac, manda a mim, não gosta de expressão, de novo solitário, a mim, isso é novo solitário, a hora que não fazia um coisa, e que é nome, se passa, está lá, secou, e que não se dizia, mas não é, ninguém, ninguém, não está lá, e assado, e frito, agora, domingo, gente se vê, domingo, está na verdade, todo mundo se diz, que é lá, e que por acaso, que está ganhando, eleição, se diz, roubar, para ele está ganhando, e que é o Kuma, e mais bonito, e que tudo, e que é o Kuma, e mais giro, e que tudo, não, aquilo é a verdade, para ver, gente, que não é a noção de Kuma, e única pessoa, que afirma na verdade. Ok, pera só, pera só, pera só, pera só, pera só, pera só de Kuma, ele é criado na Guiné-Régala, a Guiné-Régala, a Guiné-Régala, que é que ele é referido, ele é uma nova coligação, com a PI, não, ele é criado na Guiné-Régala, para já, para já, para já, ele é criado na Guiné-Régala, pessoalmente, e o, é que ele é criado, o que ele é criado, é, eu sei, em Angadinho, se você mora, na política de Guiné, tem gente, hoje, que surge, ele tem 52 anos, 52 anos de idade, se calhar, tem gente que está ali, na altura, caminava à escola, outros ainda nem capadinho, exatamente, então, e, e, aquilo lá, a minha, com o Cé-Régala, a minha, gente que está admirava, por exemplo, isso é uma baguninha de regal, para Pipito, por exemplo, Carlos, que morre, que funda, para o Aperado, aquele, aquele, gente que está lá, que está lá, o governo, ou, vou falar, vou fazer essa clave, está falando, cá na matina, que o governo, entende, que de que dieta, vai esse caminho? Sim, senhor, ele é homem, com o cara dele. Volante, que ele é que é, a Bánavána, que está lá, que está pera a pasta, não, o Pupito, que está pera a pasta, Domingue, que ele é gente, que o Conselho, que se dê, quem que não fala dele, na altura, de que, por exemplo, ele é capaz de rádio, que ele é, e os jornalistas, vão se balançar, balançar, é grupos, tudo, gente, informada, gente, que formaram, na ADE, então, e, e, questão do Domingue, que a Agnero Regala, que é aquilo lá, a minha família, referi para a Báraima, a Agnero Regala, tem gente, que está na PSC lá, a Agnero Regala, mais liado, de que gente, próprio de PSC. Exatamente. A Agnero Regala, e para já, quem que consegue, a Agnero Regala, para ver, ali, entre um competente, a Agnero Regala, e que é colega desses. Exatamente. Então, e, eu sei como é, política de Guiné-Bissau, isso é um porco na lama, quer dizer, botar já que sou, já que manda com o crioulo, tá falando, dito, eu falo com o máximo, como é, se eu me sou, como é, eu acabo de acarcer com o porco, por exemplo, ele está, acaba, passou um sal, vou não entendi, ele está contra a boca, a boca, ele está de mesmo nível, quem é gente, que não faz política, ele está de mesmo nível, ele está de mesmo nível, ele está de regala. Vou não entendi, grupo do meu Francisco, escofadulho, que grupo de gente, que gente, que gente, vai me ensar, de que tempo, e cada, mesmo nível, ele quer gente, se não faz política, a boca, não vai apoiar, ele vai jogar, no mesmo grupo, é uma camarada, tenha paciência. Ah, eu, ok. Então, só que, aqui são de Guiné-Bissau, agora, o problema do Igor Simões Pereira, é que, se gente, provavelmente, que coliga aqueles, e que, elas, elas, a minha, não contou, coisa, nem a Marcia, que ela faleceu, se, não, não havia, disse, dia, Oscar, Fernando Dias, é, é, fala, vós, não na firma, não na coelhente na rua, que dia, que coisa não muda? Que ele, nem um, tropa, cara, saindo na rua, para falar, como é, não vai estudar alguém, que dia, coisa não muda? Mas, eles, está falando, uma, eles, era só o momento, que era, para ver, domingos, pé, por e, junta. Mas, velho, o, 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 desde o início, vou lembrar, que é como fazer, logo, quando, e, logo, perigosíssimo. Exato, o amigo, o direito, jogo perigoso, quando é julgado contra o domingo. o direito, ele, diz, quem quer na mão, pia, exatamente, uma, vou falar, um, dois, três, quatro, única, pessoa só, esse está de mesmo lado. Exatamente. Exatamente. Sem problema, para cada vez, tudo, dia, que é conselho, domingos, ela junta, mas, assim, é, faz, você, você, dividir, dividir, é, fala, bom, pronto, que problema, vai, resolver. Suma, que é fácil, contra, ela vai, segunda volta, de eleições presidenciárias, cadou, que estava lá, cantou no India, que trala, na pudera, é, vai, filha, pensa, ela, vejou, que grupos, tudo, ele junta tudo, para poder, combater, domingos, contra domingos, sim, senhora, domingos, exatamente, e que mesmo dia, e que mesmo dia, sexta manaceleridade, logo no início, nem a Assembleia, olha, nem a Assembleia, é que isso, onde eu, como a Parlamento, com a Comissão, passando, como a Maravai, lá, é, tudo, é, tudo, fantuxada, para vir com a Banuno, Brema, Camara, é, como a própria, nem Fidelis, fala lá, mas Fidelis canta o tempo, cada dia que você sai no governo lá, com a Marçocó, mas você acha, Fidelis não vai falar do domingo, que sim, se domingo ganhar a eleição, se cá não, eu te acolho, mas, e preciso ser ingênuo, até o ponto, não pensa que ele é lá, ele diz que está, está marimbando com o povo, só ele, esse problema, esse taxa. Como que eu falei logo no início, eu me dei companhia, que a gente disse, infiltrado, está jogando todo, colar de forma, para que eu vou discutir. Exato, mas, não falou, meu irmãozinho, não havia o direito, a minha companhia, desde que eu comecei, live, a minha mulher, desde que eu comecei, live, instalei o novo, para ver, pronto, não vai ainda, gente debata, não está lá, logo, depois, controla, a intenção, muda para, para o controle, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, mas, lhe resumindo e concluindo, o problema de Guiné, e Saúde, é momento, é marcha, que não falhou, sim, não falhou, que ala de Pérez, Nuno Navián, é castanavardade, é castanavardade, é castanavardade, que coligação, e coligação de úmaro, é na pernil, e só domingos tempo, para desgastar, é castanavardade, não, para ver, eles é presidinho, para ver, é caparro, que lá, nhanhado, boi, é cabeça de pecador, não explico, eles é presidinho, para ver, eles é sinicumar, quem que o povo miste, é que eles, e não vimos, agora, se o mundo daqui, alegue, e se não puder, o povo não confirma, que alegue, mas ele que irisse, a boina descartou, mas eles, é que a missa, e o que ele é lá, então, é fim de só, randeira alguma, para eu conseguir, quem que é missa, a hora que eu conseguir, isso é uma PZC, também dentro dele, para o João Bernardo, que não possui tudo, é na, grande conflito, lá dentro, para tentar, e isolar, para cada quem prometido, para ver, se lá, lá cai, se o domingo cai, a boina subir, se o domingo cai, a boina subir, tudo, gente, ela perda, só duvida, a hora que o domingo cai, para subir, mas fica bem, bem assim, para ver a luta que ganha, e cá assim, que funciona, a boina pensa, a boina pensa, a boina subir, mas a boina subir, e cá assim, a hora que a caia, lá que a boina subir, quem não pensava, como ele, que não bate, para não subir, a boina, que lugar, que uma pensão, não chega nele, porque não chega nele, para ver, aqui alguém, que me se livra dele, me livra dele, se eu livra dele, você não toma poder, exato, que lá que o João Bernardo, pensa, se o domingo cai, ele não subir, não pensa, não, ele cai, não subiu, para ver, quem não manda, não continua a mandar, uma, se socorra, não continua, faz, o que que isso, e faz? Quando um assunto, ele deve, ele toca em um ponto, onde ele fala assim, com uma tensão, o jogo, não é julgado, planos com fatídio, na marcha, objetivo, número um, em domingo, segundo, terceiro, quarto, em domingo, um dito, alguém que fala, ele de PS, se vê de planos, objetivo principal, em domingo, número um, objetivo principal, número dois, em domingo, terceiro, em domingo, quarto, um alguém, se vê, Niaro, sim, sim, Niaro, mais bem, fica na linha, boa noite, Niaro, sim senhor, minha terra, minha terra, boa noite, boa noite, tem um gostei importante, o sigma, algumas situações, que nem, são, três grupos, como políticos, políticos, tem um sonso, quem está pensando, para ser povo, que é domingo, e cada, isso é tudo, que tem um domingo, isso é uma maior atenção, que é uma, lembrada, é um debate, não é, não é, é um amigo, é um colega, é um amigo, é um amigo, é um amigo, também, tem um pouco dos anos, e assim, é muito importante, não é, 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 exatamente, olha, hoje, tem um domingo, tem atenção, para que entregar, papel do tribunal, é cura, vai entregar, vai entregar, vai presionar o domingo, para entregar, porque leito, não é, vai entregar, e depois, tem manca de anomalias, assim, ele já vinha entregar, tem que partir, lá, tem que ser, coligação, lá, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, família, ou conhecido, vai ser, na bula, dígime, vai ser, 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 tem manca de, guentos, manca de, guentos, hoje, hoje, não é, fazer reunião nos, conselhos de Estado, que, quer dizer, fala, não, toma nota, e sai lá, e vai reunião do Conselho, está pensando em conhecer o primeiro-ministro. Não é bem, se vai na coligação de que a terra usa arrancar direito, como o governo não trabalha direito, para que o povo possa se socorrer. E conhece um jogo de stress. Já tem que conseguir vírus, e que políticos, vírus contra o povo de Guiné-Bissau. E o mais pior de toda a história, e fez que a pedra e o segundo mão. Como é que a pedra e a fuga, quer dizer, é uma gravata fala ali. É um monte de domingos, falem para domingos, estou aqui em talção, é batido em um biaço. Mas, uma amiga fala, é que eles que não governam. Mas eles, Deus, é que entendem como o povo, não entende quem que eles. Ou entende já, gostem mesmo, não entendo que domingos, já não pegam, mas eles não pegam, Mas eu entendi, eu entendi. Porque é que não, se não contem, são coisas. Se não contem, são coisas. Se não, se alguém for o corte de dia, para domingos, são coisas. Nós, nós tudo reformamos, somos militantes. Nós não conhecemos, PSG. PSG tem estratégia. PSG, gente intelectual. PSG patriota. PSG, gente que estava a PSG, ou quando disse ser PSG, botava para o povo, o homem, o padre, o homem, o bandeira, o homem, o homem nacional. Isso é um PSG. Você imagina, você está pensando, isso uma hora, quando eu falava com um amigo guineense, quem quer ser guineense e PSG? Quem quer ser cidadão do mundo, como guineense e PSG? E tem alguma coisa que o domingo tem que se ver a parada, direto. A hora que não junta acabou. E que assim, 100%. Porque o próprio na Foração Militante, não estuda a manga, ele tem ação direta. E tem até estratégias na Foração Militante, que tem chamado atos de sabotagem. Atos de sabotagem, e é. E tem manga de outras coisas. Essas que as guineas na face, que é o domingo. E atos de sabotagem. Domingo tem que se afastar no momento certo, e pega esse barco no momento certo, e busca rumo com o povo, opta para ele, com o povo acredita nele, sem agentes, sem acorralhar as bandidos, porque há políticos. A minha gata chama eles políticos. Olha, nas áreas de Lisboa, bem para a Suíça, estava na sala, na espera, no Ecrã gigante, da minha mesa, na cinta, para a minha pequena almoço, e para se não é um avião, e aquele outro, esse protocolo do governo, não é um avião. Como? Armando, ele vai, ele vai, que eu estou, todo o que está professor português. Não, não vai. Não vai. É chica. É que a ser semiguinês? Botar, botar se faz só, porque meses, tudo ocupa, um, que se tem essa mesa, me sou, pode usar essa cadeira, vai na boca pública, põe um crioulo, fala boca a puta. Ele vai falar um papias, papias guinês, ele vai falar não, papias, que é que eu não conto assim, a minha guinês, esse papel crioulo limpo, sua madre que de boca, ele vai contar assim, a minha guinês. Ele vai falar, desculpando, ele vai falar, ele vai falar, ele vai ficar na cinta, porque a minha culpa é mesa, por menos. Ele vai ficar na cinta, ele vai buscar caos, eu vou ver se eu boi, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, mas ele vai ficar na cinta. Nunca ele vai falar, macho, não vai falar, tudo que estraga a barriga do povo, tudo que é contra aquele povo de Guiné, e contra mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Sim, senhor. Cada domingo, tem que raparar, como a nós, tudo que não tem que raparar, porque está na lago de põe, é bem para a Guiné. A gente pensa, como a nós, está na lago de domingo. Não, a minha está na lago de barrasar, cada domingo está na lago. Exatamente. Eu não sei o que é que é que é isso. na lago de barrasar, em caixada lá, domingo, 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 ontem, tem que ser barrada, a minha tem que ser barrada. Pois. A minha barrada, passa, que ser barrada, se uma com fula, está falando, não vou barrada. Está falando. Não, a nossa interesse, não, estou parecido, pouco de Guiné, bem-estar de Guiné, não está no camba, não está na poia, que a gente pensa, como a, projeto de PSA, e projeto de domingo. Não, não, projeto de filhos de Guiné. E tem uma coisa seguinte, de tudo, isso tem uma família, que está no lado de, de socorro, de Brema, camarão, de quem consegue, afastar esse dono. Porque essa coisa é sério. É sério, cada série de brincadeira, é sério, mais de sério. Essa é uma hora, alguém pega para o nome, para violar assim, para o de antes. É uma coisa, que alguém tem que fazer em Guiné, e se uma linha, alguém pega para o nome, medebo, e dizem que eu vou lá, se eu fico com a Teneforça. Então, para que não, é sério, é sério, amigo de quem, que será claro. A mim, fica amigo, a mim, ninguém que está dando nada. A mim, desde 13 anos de trabalho. Desde 13 anos de trabalho, sendo ajudante de Central Elétrica de Bula, que é 13 anos de idade. Eu acho que não é trabalho. Nunca, enfim, que ajude o parceiro, para chular. Não tem famílias, que trabalham em alta, alto nível. É ficar revoltado comigo. Eu pensava que não, eu 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 não, se vai buscar. Deus parte. Ele tem duas coisas que grita com o homem que se vê no mundo. O que ele tem duas mãos, ele tem duas pés. Ele tem que ficar junto com a luta. Cabral fala de luta. Porque ele fala de Cabral, como é que vai ter uma independência, então a luta acaba. Cabral vive. E fala africano, luta acaba. E fala que africano deve ser para lutar. Luta continua. Não continua luta. Não luta para a independência, não luta para desenvolvimento do país, porque ele tem manga de guindis que tem uma cara diferente. Isso é uma espada. Não luta para. Não luta. O que eu tenho que fazer é que o guindis está falando. Ele tem que comprar um jornal para ele. Para acompanhar de quem vive. Para integrar de quem vive. Que nós não vivemos todos. Nós somos turcas valentes. Eu tenho que estar muito grátis porque pensava na Cabral de Guindis. A República de Guindis é uma Cabral. Ele falou com o Manau. Ele simplesmente está naquele lado. Ele é amigo. Mas não é primo, não é irmão, não é família. É mentira. Ele está naquele lado. Ele é muito inimigo. Ok. Jânaro, eu vi se... Está parado. Está parado. Está... E que é o momento de incursar qual é que a busca daqui em Cristão. Primeiro, não vai partir para o irmão ali. Irmão. Sim. Pois aturiza os cojados na Bubaque. E todos dirigentes de PHC reunidos na série de PHC na Bubaque. Mas não acaba de olhar. Não agradecer para a questão, não é? Bom, quanto a questão... Pensa como a maioria de gente toca nesse ponto. Se eu vou é para a Júlia. Porque eu quero ter enquadramento para eu falar na apoiar alguém para eleições, ou seja, para o segundo mandato. Mas o segundo mandato, qual é que eleição tem presidencial? Qual é que é marcado? Liga-se. Você... Mas você não luta de partido ou eu deveria dos partidos não é esforço sendo para dividir outros para o bem-estar para o segundo mandato. Se eu propriamente você vê como eu trabalhar para o bem-estar do povo, e que é preciso dividir partido? E que é preciso para o povo que é quem está no poder? e que é o povo que é partido que são oposição. Apesar de que é começar a oposição para ver como é que ganha a eleição. Uma busca de força para o outro baixa com o tênis militares. Então, a hora que eles querem ser assim, e de Kuma, Buna usa poder. De Kuma, é o único chefe. Então, ninguém que pode fazer o que é com isso. A gente tem que concorrer que se socou tudo. Então, quem é que está olhando ali? Porque eu não tenho nenhum enquadramento para falar Kuma. Não, e que tem uma ameaça que o PIGC está na face que não ameaça o povo. Não. E para Bia de Kuma, vou ter Kuma na guerra diante de que partido? Para lutar, para desgaste aqui. Se vou roubar partido, vou dar Kuma por ele que Kuma na bindou, Kuma na bindou que foi o seguinte. Mas o que é que eu quero falar ali? O que é que a gente fala? É gente que domingo diante daquele. Não corre a eles e se fuma a gente a sério. E mano falou que é gente e que domingo cai na cansa. Isso é cabeça. Porque Fernando Dias, o problema é para essa humilhação, você é que a nota. É humilhado. o problema. O problema é que? O problema é que é interrompado para... Partido. O problema é que há essa tua camara que precisa de reforma. E como é reforma? Mas ele tudo com ele matou. E como ele matou, ele matou, ele matou. Tudo. Ele matou. o que fica no segundo partido mais votado. O que é que foi Fernando ter ou ter parlamento dissolvido? De uma forma ilegal. É uma nota. O que é que acaba na lei? Que nota ter ouve sobre o povo? Nada. Então, entende? Com o domingo que não ganha. E que domingo que não cansa. E se é cabeça. E se é irmãos. E se é sobrinhos. domingo o que é que tem que fazer? Piaxer um partido que é diferente do outro partido. Para ver o que? E tem que ter uma estrutura. E tem que ser único desde base. Ok? Seção, setor, região para mobilizar o povo em geral. mas, irmão, eu sou agora para ter todos os próprios que se dirigiram para os militantes da Sede própria. Onde é que acontece? Quando você viaja na Piaxer? Sim. Eu sou agora com esse país. O país é um mangue de nós. Hoje não vale lutar mais. O país é lutar para fazer reuniões clandestinas. E se você faz propaganda de novo a Barça? E tem que ser mangue de outras coisas na força militante. É claro. E se você tem que ser propaganda ou não faz política com o homem que mantém mangue de barreira? Não se você faz propaganda de linha política? Sim. Fogo do Munturo como é que está armado? Sim. Ele como... Fogo do Munturo como é que está armado? Como é que está ? Sim. Fogo do Munturo tem que ser política. Exatamente. fez aí que a partir do símbolo quem é que a conspeja é que foi o Drone quer dizer quem é o salvo? Espera aí se você manda tiras o tiro ou depois sim. Meu irmão calanta alguns minutos calanta os segundos voltar. O que é que mexe para pedir de se mobilizar ou te é que não se rapta os atos dirigentes de Pai Terranca recentemente no momento não se vê como alguém que a missa atinge que ele é certo mas não teremos povo consciente povo rapada não como é cara para nascer totalidade mas tem dificuldade de compreender como liberdade que tem causa domingo sem qualquer organização internacional gente tem que trabalhar à vontade ok mas se voltar para Guiné e para via desse povo que ama e para via de com e me se transmitir conhecimento que tem e me se dar a ser hermosos filhos netos e aquilo que não acontece agora ele disse que tem assim que a população tem que lanta é cunsa porque que comunicado de imprensa que ele continua tolantando e não continua violando e não continua a perseguir domingos e capacidade de papel económica sei não 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 porque porque um dia domingo não moro e um dia não moro mano tem que para guardar e tem ok muda estratégia é tem que organizar é convocar povo para ver se não é nada não é muito obrigado carinho muito obrigado que não é que não é que é de ano margem canto bias fica possível não é bem doce não cansa, não para por enquanto mas só que me se deixa não tem outra coisa que me se deixa Geron Paulo sim eu perguntaria como é que a situação de Aos que é que passa na Ilhas, na Bubac precisamente dirigentes de partido PAGC, fugir do ruído com os militares na sua própria sede mas eles podem ir ao encontro para o segundo mandato para o marquete, carmosa é tocachoso mas todos eles podem ir ruído na sua própria sede sem militantes autoridades mandaram para prevenir a união como é que está você vê como na vida de pecador é essa que é a novidade para nós não o livro é que é essa que é a novidade para ninguém e essa não não se vive como é e não funciona assim para ter um objetivo boa é na vida e tem na Bahia que linguagem é mais ou menos terra terra é tende a hora que servir e se quim é que o momento tem que comer se o cocumel é que momento é que está sábio branco e tem ação agora como ele tomou uma atitude isso quanto mais como ele está falando extemporâneo quer dizer fora de tempo agora o que é extemporâneo e cada tem que impacto o cano não me estiva para entender olha na luta e e assim tem muitos erros que o Domingos comete durante esse concurso e suma no momento de dissolução de assembleia e está fácil lembrar o nome irmão que é do sumão da então Fabiá quando ele solvi a assembleia eu resolvi a assembleia lei que está permitindo eu vou fazer aquilo que momento o presidente da assembleia é um órgão pequenino para ser o presidente da assembleia aquilo é o maior órgão legislativo por exemplo que não tem aquilo é a lei mais importante ele que está fiscalizando tudo que está fazendo tudo e a assembleia nacional que presidente de que órgão ele solviu fora de lei que dia eu vou na fui na rua eu falei anda aqui estou com medo que ora mas segundo isso aqui coisa passa isso tem por ano nós estamos na remenda não na remenda a coisa ali para ver ali é eleição eu falava não não isso é eleição os presidenciais é na remenda ela vai mais gosta ela fala não não É, irmãozinho, a boca não dá uma foto da hós. Então, sim, agora é uma pera, o que mais? Não, na pera, outro dia se vir repetir, dá uma foto da massa, não sei o que é aquele. Não, se a hós que dá uma foto da hós que não perdeu guerra. E? Fácil e prato, sim senhora. E? A hós que não perdeu guerra, mas a hós que não não soltei. Então, uma hora que pouca fazer aquilo lá. E passa. Um ponto de oração. Amanhã. E na dão? Ah, sim, sim, papel, papel. Não. Não, não. Acá vai para o recitinho. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai para por cita, filha será o recitinho dasு. Sim, sim. Então, aquilo voilà. Manda ele coisas para se ver a política e tem coisas que... O tempo resolveu, aqui no momento, bro, Tucísimo, vai adiar. O tempo vai adiar aí, cbigá, vai considerando defeito. Então o povo deve funcionar assim. O povo deve funcionar de acordo e feito com quem deve liderar. Se você reparar, na campanha contra o Domingo Falacumã, se no caso é bem assim, não dá nada, não dá nada. O povo tem todo entusiasmo, vai estar à vontade para fazer aquilo. Para responder a hora que estava traído. Mas a hora acabou, o que aconteceu? Há um líder que está diante, eu vou esfriar. Eu vou ficar ativa, que ação que eu falo, se eu acusar, vou tomar em Alcântara e acertar ele. Vou dizer que alguém tomou ele. O povo não já ouviu. E cá também não olhou para sério. Isso é uma coisa que ele entrou, falava ele, a hora que ele marca, ele diz marcar, ele fala, não, que dia 16, que dia, que dia, que dia coisa aconteceu, nem que o presidente do Senegal entrou aqui, nem que convidava os caras a entrar aqui, para ver se ele comeu, e tem uma ação forte na Guiné. Que dia, que dia coisa que a Guiné tem. Sim, sim, sim. Assim que o pecador está reagindo, está reagindo conforme o galho político, em capa pera, para que alguém faça essa festa, tudo, que tudo está bonito, e faça essa festa. Mas o galho não vai reagir agora. Que lhe erros sucessivos com o Domingos, como diz, não tenta lutar. Uma pessoa só com o Castanho nem para ir para discursos, uma pessoa só se quer que não faça. Quer dizer, quem que está no grupo, na questão de bandidagem, mas se alguém que respeita a lei, ele, lei não para ele, canado, não cura o papel de lei. É isso que eu não falo assim, de reunião, que lá é passada, entra na sede do país, é sede principal, é bom, vai lá com o gênero. Vou lá vir um pontão de sede lá na boba. Quer dizer, esse modo de operar, assim que não continua, funciona. Mas tem que travar com a ação de luta, soma que o Somalha está a falar. O problema é com a ação de luta, a hora que o curso é fácil, não tem a corda e pega. O governo tem a corda e pega. E a hora que a Assembleia é batida. E a corda e pega aquilo dentro, não sei se ele não. Ele não pega, ele não pega, ele não larga, ele não tem que pegar. O povo não informa eles, para não sair na rua para vir. E tem coisas que aceitam, mas eles não aceitam. Homem assim que está funcionando. Eles não aceitam. O cara vem para falar discurso e passa. E alguém está olhando para o fraco. E tem coisas que não fazem domingo, e o cara não reagiu. E percebeu aquilo lá. E não continua a fazer assim. Então, esse problema aqui de Mubaki, e ação suscetiva de domingo, pecado. E cacumar, a hora que eu morri, é de mim, cusa. E por um cacumar? Não. Que é verdade. Não. Se uma pessoa não falava ali, se alguém falava pão, 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 queijo, queijo. E cacumar, boca bom, pecado. Não. Mas tem um cusa. E o cara está certo. E o cara está certo. Alguém vem na boca. Se ele chega, faz o quê? Não. Não. Então, se você tem que morrer que dia, eu vou estar morrer que dia. Mas a gente está se fixando, morre com a hora. Agora, eu nunca pude deixar alguém bater maço todo dia, e faço o quê? E virou o topo ali. E prendeu a hora que eu morrer. E todos os dias, a hora que eu morrer. Mas eu vim ter uma oportunidade de cacumar. Lei está garantindo cacumar. Que coisa que podia acontecer. Vou deixar que ela passe. Esses erros que vêm com os comitês sucessivos. Ali vai mais. Olha os palácios. Vai daqui outro convocatório que eu faço. Mas se eu não faço ação de marcha. Eu não faço ação de luta. Eu não faço ação de luta. Não faço ação de luta. É na pera só, por exemplo, se conseguir derrubar Domingos, ajuda aquela. Por que que mandou não perder tempo? Domingos comitou mangas de erros. Eu gosto disso. Domingos comitou mangas de erros com seus camaradas na partida. E que ele só que está lá. Mas ele comitou mangas de erros. Exato. Ele falou com seus camaradas. Então, exatamente isso. E mais que são de Gubac, que a linha bateria vai ser mais próxima. Tá bem? Muito obrigado pela contribuição. Tá bem, tá. Tem que dar a minha opinião. Tá bem, tá. Obrigado. Tchau. Sim, irmão. Eu não falava de ponto de ordem. Eu não falava de ponto de ordem. E em uma situação seguinte, ele era falar Domingos e Culpar. Sim, carquem tem essa maneira de leitura. Mas pés de um partido. E tem estatuto. E tem esse órgão. Não é possível. Eu não falava de ponto de ordem. Eu não falava de ponto de ordem. Eu falava assim, como ela. Dentro do partido. Eu não falava de asambleia. Não nos bair na rua. O tempo único que eu falava é o partido. Dentro do partido. E nunca tivesse inimigos. Dentro do partido. E não tivesse inimigos infiltrados. Sim, sim, sim. Você tem uma opinião de pensar com ela. E estive agora. Quando falava com ela. Se a minha empanha vai aqui bola. Não me tiram na ribia. A pessoa nunca jogava. A política tem uma manga de problemas que tem que se descifrar. Agora que junta a gente e agora que está a missão. Agora que está a missão, ninguém que atrapalha um visionário, por exemplo, para chamar de insultos. Não é garante. Para ficar na jovem. Que lei a missão. Que lei a mil que levaram os políticos. Mas aqui quando junta, não tem que o único gente só no papel. Não pude contardear lá como nunca pude sair na rua. Aí tem manga de diversidade. Eu não falo partido. Eu não falo como é que está falado. Conjunto de coisas na partido. E tem manga de estatutos. Tem manga de leis. E depois, não consigo em que dimensão. Ele dá pauta para caminhos de ilegalidade. Porque nunca pude infringir na partida. E tem que fazer coisas bem ilegal. É assim. É a legalidade que está acabando de se apatear. Então, ele tem outra alternativa na partida. Porque partir de caos. Partir o peso. E caos que cunça. Tem gente que se infiltrar. Gente que está fazendo mal a peso. Só que o peso tem que ter civil. Se quem que tem gente é ideal. Gente ideal de peso. Dentro do peso. Porque tem ato. Con conta que viaja. Tem atos de sabotagem. Então, eu vou tocar de cada um. Não temos meninos formados. Não temos meninos formados. Como se fazem bombas caseras. Agora, quando se tem uma pessoa... Não tem ninguém envolvendo isso. Não tem ninguém envolvendo isso. a história a segunda a primeira coisa na Guiné a segunda a toda a sabotagem se a gente não pode ir no nível não está então não é que ele é o outro mecanismo porque não é o outro também quando atingiu também a minha voz é possível como a gente está falando de política a gente assim como a fronção é fronção dando manga de outra maneira de analisar política tem que partir o lindo a partir a partir a partir de um parte de um povo de uma classe um grupo de pessoas de mesma ideologia ora que tem a mesma ideologia de partido que partido tem problema de guerra ação direta é o sangue que se emprega contra o inimigo de modo a atingir alguma das suas instalações mais importantes ora o sotão e tem manga de mecanismo que o povo tem que reagir no nome de verdade mas o povo tem que chamar de reunião clandestina o povo tem que fazer reunião clandestina e que o pessoal não vai o único povo pode sair tocar tambor e que o pessoal não vai contra o Nhiaro para encontrar o mundo contra o Nhiaro e tem um curso de uma passeata de pesas e tem passeatas clandestinas você não levanta outra memória um bocadinho porque é esse momento que tem manga de maneira de fazer luta contra é regime quem está falando como é políticos e que é políticos políticos e quem está pensando bem-estar para ser povo é barriguros é barrigas de bem-meio é é gente que tem ódio contra domingo porque é medo de lei gente que teve estado de dinheiro gente que tem medo de domingo de lei de bardade de bardade que é assim e ar liga nós que está na rede social o pensa tudo que tem essa barra outros formados outros doutorados outros que manda outros com fotografia que tem que está no outro lado salva guarda a pele ou que luta tem e que tem salvaguard a pele essa volta indireta quem entende direito como bom de não basta pois na que está na lá de constar na história na 7 de junho de 98 junto a militar prende na bolanha na camada é punta na cal que está hoje utiliza esse dom que é for militar a vos que está contando que lá como está na tal lugar aposta contra localização para a mim é falar que está na bola é falar que está lá que está lá que está lá que está lá claro agora como é punta na cara que está no lado se tengo allá o lado e no lado está claro fácil no lado ninguém no lado de confirmación la que está nela é que puder punta todo cansa é que é que tener maneras de desviar a tensão para contar outro cosa é para no por paso como anda pecador tem que tener un lado lado de verdade ilardo da tarapa tira ilardo tem demora manga de guerra mas nunca acabou de ter aliado que está do outro lado conselho luta e chamando pide informador porque nem só informador porque tem camarada de outro lado quer dizer é que tem que se vir com cada quem fica nesse lado mas tem família de outro lado de lado de guine só que ela diz que porque tem dois monta trabalha sempre não continue na linha não diz a minha amiga papia porque a luta que entrou nela é que eu fui alguém que me paguei papia que nunca mais se me ensinou a prop que não papia mas pagina a missão não vai ter fim nem se me ensinou papia de meu parinho que não é desafiado para rongar que é minha pátria e sábio e sábio e limpo a mídila nunca tenho outro cor de baile não tem que ter orgulho de lá mas como tudo faz que é que não faz é diferente para lutar para mudar a situação para estar direito para não estar direito a missão lá de sofrer de luta para lutar para futura geração para tomar por saco espanyol da igual nunca nunca mais ou o de irmão sim senhor irmão bom madem é como eu fazia um profundo interessante vou ouvir que a infazão lá de peixe e manikete puj de lato bbaki a me na opinião dacha kuma tem baca muda história A gente precisa de mudança para alguém que não conseguiu. Não conseguiu uma ideia. A gente tem plena certeza que a policia tem que estar em 50 anos. Para mobilizar. Para assaltar os quartelos de noite. Para arrumar eles. Para arrumar os armas. A gente tem uma maneira de neutralizar. Que é isso? Em minha mente. Eu estou fazendo ilha de na Bubaki. Na Bubaki. Por causa da 1ª se atingirar com uma espelha ou a flecha. Uma espelha. Aqui até e tínhamos. A firmar disse que era uma espelha. E essa. Por exemplo, uma região que estava atacada na Bubaki. Essa era uma situação de такção. Quatro estáticos em que regime, quinta estáticos. Quatro estáticos. O valor em que o regime se Were Real Rebeza. e tem que mudar a história o conduto do papias sabe, sim, para mim é a minha coisa ele é assim mas se contra e tem e como eu falei, tem respeito para que comissário mas que comissário tem respeito exatamente é cada consideração que eu tenho para o Osbu tem ele para mim é que não é ruim, é que não é ruim não é ruim, não é ruim, não é ruim não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim só para não fazer uma reunião de partido e precisar impedir a nossa senhora não está tendo a consideração para falar na antena é respeito para nós, não e para saltar eles de noite para neutralizar eles para rouber eles que armam tudo sabe, está dormindo, eles tudo e saclatas, mas o problema que o carregador que tem nem cinco balas cada carregador que tem eles é que tem ninguém só panfleto que é só um propaganda eles é que apobinado para neutralizar eles limpa que equipa na benção de edição para o pai tem o baque uma história uma história na tema assim e todo outro regional mas a nota muito pacífica que é aquilo o que ele diz está batendo e peço ou não está cura é o que ele diz está batendo e peço ou não está cura claro que a igreja como a Domingos já é só que a poder fazer nada para ver o que ele diz que ele anda que é tudo só falsos a medida de início não se viu como é coligação tudo e não tira só de maneira aproveita na Domingos para ver como Domingos o homem que está certo que não põe a missa se trata a brincadeira nem partiu a missão com a missa de bargada olha mas Domingos a missa de um amigo a pera não é conhecida essa guerra que a população diz Domingos de todo tipo de maneira população sinta na bancada na pera para Domingos vai e resolve tudo para cada quem vem e vem e sofrer de que a querida e Domingos espera já se coincida a Rússia de tudo para a Rússia pule 500 mil um saco dia que fome tem eles na missão ninguém cara fala eles saem eles próprios podem sair a nós não está ali não está apoiando eles financeiramente não está apoiando eles moralmente não está apoiando eles na todo sentido que a gente pode mas eles têm que tobe o que não a falha eles a nós nós não está sabe não está comendo não está ninguém ninguém falha não está comendo eles eles estão passando se contra se contra se contra se contra que é que preocupa se contra eles é que se difome e defame a comer esse momento de nosso saindo e não é a conces que preocupa com nosso que está lunho e muito pertinente vou prestar muito bem atenção aqui na palavra tudo hora que falar de marcha tudo hora que falar de marcha não está não está não está é motoqueiro é transporte então o que o qualquer país que vai dele jag bom nada não ninguém quer até é mas sabe bumbi até você tem a se que não é não é que o problema na Guiné que não a bim bata contem n sen d não é canadinha deixa o mercado é um mercado turco a montonada de filhos de Guiné que gosta de buscar a vida e domina o mercado não só dia que é contente da ficha-feira gente está passando a dificuldade não está na entrevista está na entrevista nas políticas internas de Guiné-Bissau é prigua esse assunto que você está falando há um outro dia há um outro dia há um outro dia na plena marcha dirigeantes de PIA não é uma boa nota a movimentação de motos que estão fazendo transporte como é que é chiba na rua como é que é chiba na rua a mim a equipe está fatura a movimentação está difícil então eles estão permitindo para ir movimentar então eles sempre tem que dar tempo para o movimento mas eles orquestra na rua para permitir para ter aquela movimentação para fazer dinheiro aquele dia eles tem que dar tempo não não nós não 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 é Mas tem uma coisa que é bom para eles ficaram muito bem, claro. Sim, só o que tem estado. Não é nada, não só eles. Eles precisam fazer isso. Mas eles não fazem como se sabe. Eles não fazem como se sabe. Eles não são o fundo, não fazem como se vem entrando. Eles precisam fazer isso e não precisam fazer isso. Não dá para pagar, não dá para pagar. Não dá para pagar mais, não dá para pagar mais. mas para gente estamos com muita cautela bom punta que gente que mandaram atrás de Tungara bom punta notícia de que elas que elas papiam tudo é contar tudo se você está no plano de estabilizar Conacre organizar o barafundo assim tudo a mim se você se você está entendendo se você continua se você continua se você continua a gente está na terra de outro mas eles estão abertos na sala de eu pera eu pera eu pera vou te contar para ver o direto o vídeo o o António o 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 mundo tem como Mundinho. A mim mata na Papia Mãe, Mundinho, essa, da formação, o nosso site na Angola, nem se chega 10 viás que matem na aula. A gente tem jovem, aqueles que na Armaa como eles iam, a mim mata na Papia Mãe, Mãe de Varela, 39 e 29, primeira companhia, primeira secção, último homem de primeira secção. Então Mundinho, Mundinho com Antônio Batimba, sem matem 5 ou não, sem matem 10 aulas. Só na Posto Médico, porque é assim, a mim mata na Papia, a mim viveu no civil, não está lá. Sem matem, formação nossa, sem a polícia, a mais importante é a gente, a gente, a Papia Mãe, sempre, não está ficando na Copa. Eles, meus amigos, na Facebook, bem ligado, se a gente. Gives, Bob, espera aí, calma aí, calma aí. Gives, 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 É informado, é informado na Gola, é polícia. É que a gente vai fazer 10 dias. É que a gente vai fazer 10 dias. Um deles se tiga 10 dias. É para 5 dias. Antônio Batista. Antônio Batista. Para a gente, sabe? Antônio, Antônio, tu dora em Liga Pé. Tu dora em Liga Pé. Só posto médico, tu dora. Mundinho mesmo acolhe. Meu irmão. Amigo é nosso especial. Eles já sabem como amiguinamente. Espera, espera. Perdão, perdão. Bandido. Bandido nunca que está tendo a formação. Você quer que é um bolo espontâneo? Ele fala no bolo de conversa. Ele fala no bolo de todos os nossos postos, ele fala no bolo de todos os nossos correntes, mas que é barba. Calando, é bom. Ele fala no escolar, olha, tudo que vai acontecer não é obrigado. Mas, você não disse que ele ia embora de mim ontem? Não, eu não disse que ele ia embora de mim ontem. Há dois e quatorze homens, e ontem três anos debaixo de aqui, na quarta-feira aqui, quatro homens que firmam na porta, que sejam na porta, é na FIJ, só em fora. Ok, se você for levantar a porta? Agora, falam fora. Tudo, é uma coisa que eu vou contar. Aos, aos, para ver que como é que é que ela é considerada que vai sair de bichão, para que é vir de matá-lo. A atrocidade que a Covid-19 é um dia. Aos, a boa. Precisamente, você iria aqui na bichão, ela é na guba. Esses que estão falando agora, eles estão falando de que eles estão maltrata, e as pessoas se tornam todo o mundo e os queres. Se eu vingasse-me da formação, candidato, ou se incapaz de participar na aula, como é que eu pude ter eleição? Se eu vingasse-me da conta, eu vingasse-me da conta. Ele cingueu, intero que não vai sair, antes de João Correia, ele que mandou, a ursuma comissária, chefe de batalha que não vai sair, Antônio José Meno, não não lembro de seu nome, pero Meno, Meno que é o comandante de batalha. O comandante de nosso companheiro, se disseram que souvivemos junto comandante de batalha que não vai sair, 251, o sombra fusifica lei no fica me jesse um quando no bairro que ele mai o banisano em novembro para 15 novembro todo o que é angola se vê quem é papel é como a não tem que ter nenhum cara a menina papo é que está de que lado ninguém é papo é que está de que lado ele é civil com uma nota não seria não não seria não 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 tem que fazer a publicação publicação só que está mostrando como é definir que lá um bloqueio que recebe a boiquinha boiquinha bloqueio e ainda sinto um dor na minha alma eu vou poder assaltar o poder vou poder assaltar o país mas vou fazer que o povo consola de um saco da rua na canto que isso aqui ele é normal mas eles não como é que é na vida não é móvel se eles não é de canto tempo bom que você queima caça de que elas bom que você queima ser caro nem que você vai dormir que você vai ajudar eu vou pôr fogo lá não fala não repeti para essa voz fotografia de antonio batimba para o jovem ali e esse é esse é esse é esse é esse ali é esse que é antonio batimba ali ele bono ele a grito é esse que é antonio batimba eu vou pôr fogo eu vou pôr fogo lá não falo lá não falo lá Eu me enharo. Enharo, ninguém é só toroça. Eu vou pegar um pouco. Eu vou pegar um pouco. Eu vou parar para o mundo. Mas eu vou colocar essa foto para a gente olhar. Essa fica nem nada. Não, nunca. Eu vou colocar para o mundo. Que aqui está lindo. É de basura. Basura. Por quê? Porque eu tenho um pouco assim. Essa é por comer zero. O povo se vive aqui. Não se vê nem quem mora. Um dia, ano dentro, ano fora. Alguém político tem 80 anos de idade. Hoje a Deus fala. Era prometida. A gente pensava como é ficar necessário nunca. Babilônia. A gente falava nunca. É ficar necessário outra cidade. Deus conta a gente. A minha só que a gente chama. Atenção de um coisa rápido na política. Foi a gente que maltratou os INDPS. É fácil que lá. Para que elas puderam desacreditar nos domingos. Mas para que elas tenham consciência muito mais para além daquilo que a gente está pensando. Porque a gente é bandido conhece. Bandido. Cada tem formação. Uma coisa passada a falar ali como é que a gente vai batreando. Quem que nasce bandido, a gente vai ter formação. Isso é uma hora que... Isso é uma... Mesmo quem tem que lidar eles. E tem que matricular. A hora que vão na papel. Quem está aqui, a gente vai botar claro que você vai lá. A minha colega estava falando de turma. E bandido. É que está estudando. É que está tendo conhecimento. Eles... O seu objetivo, que problema principal. Maltratar. Soltar. Para ganhar benefícios. Então, pensar como é que bandido tem que ter formação. Não. Bandido tem que ter formação. Para dar o que quando não dá, não vai cumprir missão. O que é que não vai matar? Mas aí não vai. Porque bandido. E que tem caráter. E que tem humildade. E que tem nada. Isso é que a polícia. E que a polícia. Polícia está tendo formação. Quem não está pensando como aqueles de polícia. Ou aqueles grandes homens. Ninguém quer de nada. Nada. É que eu canto via aqui no papel. E eu falo como é que estudo, sim. E que é cansado de ser vida. Entra na farda só para poder aproveitar. Ladronas. Sim, bro. Sim. Porque está no destruturado. Ninho. Ninho. Entra na política. Entra na farda. Porque o estado de Guinéu está no destruturado. Forma. Duras de estado. Pronto. Torna corrupto. Torna formadores de estado. De aparelho de estado. De polícia. Ou de qualquer órgão do partido. De estado. Como está falando. De estado. Tudo torna corrupto. Torna bandido. Como é que elas que não poderiam estar na polícia? Estão lá. Mas agora que tem homens cientes. Homens dignos. Homens de estado. Na formação que elas já não eliminaram. Foram. Aquelas que estão passadas. Aquelas que estão passadas. Que eles nem corram de volta. Que eles não estão passadas. Que eles não estão passadas. Que eles não estão passadas. Porque o domingo. A missão e o bem-estar de Guinéu. Porque o domingo é a seta guia que nós. Nós não estamos a fazer com a crilá. Que nós não o guia para o pessoal. E agora? Porque nós não contamos um coisa. Se eu quero dizer que o governo está encorralado. O dia que eu fiz o guia de desculpa pessoal. O governo tem duas ouro aberturas da tradução. O governo tem duas ouro aberturas da tradução. O governo tem duas aberturas da tradução. Mas ele gosta, ele desliga seu telefone. Mas para falar ele, ele não pega. Beleza, o que é? Beleza. Esse é o que é o mal. O homem é diferente. Eu não pude pegar a minha família para vir em contato com ela, não é bem para baixo. Não. Eu não pude pegar a minha família para vir em contato com ela. Eu não pude pegar a minha família para atacar. Não. Não. O que é o que é que é a minha família para atacar? O que é que é o que é que é o que é a minha família? O que é que fala ali, ali? Niaro, faça mensagem a ele. Esse é o recado que ele não faz. Não faz se dar. Niaro, 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 você precisa pesquisar aqui a minha família. Niaro. O que é a discussão que é Armando? Não tem a falar com ele. O que é Antônio Batimba? Antônio Batimba não tem a pensar em contato com ela. E aí, eu digo para o quinte... Eu digo para o quinte... Cá de ter amigos... Eles têm famílias... Quem disse que não... Nós temos famílias... Mas o seu casal é soprattutto no Portugal... Que Deus quer a faca, então eu sou o que eles tentaram... Para me matar... Que Deus quer a faca, então eu sou o que eu sou o que eles tentaram... Não... Homem tem... Eu sou pequenininha do tamanho... Eu sou uma criança... Não sou uma criança... Boa dia, pai, vocês estão ganhando a família, não é pessoal? Estão, não é pessoal? Não estão precisando fazer propaganda. Gasolina não é vendida. Gasolina não é vendida. Se não não é cirurgia, não é pessoal? E daí não é de noite, altas horas. E estão fazendo tudo com altas horas. Um dia nem é de é só. Porque se não decidir perseguir se não, não é perseguir ele dia e noite. Não é que não põe fogo, se não queima, se enfirmar na chuva, não vai nem cá. E você tem que entregar a cabeça, que grupo de bandido, pampai matando. Mas não é queima, não toque queima, não adianta. E aí, peraí, eu falo uma coisa. Eu tenho um recado, como vamos falar com ele, e que nem propaganda, como não agradecer, é muito obrigado. Ele recado que não tem talento. Falar só com ele, pai. Falar com a Nobe, e a nós, nós todos, a nós tudo, a nós tudo, o povo de Guilherme, a nós tudo, tanto na diática, não fazemos canto de que... Pega a sua sua boca, e faça aquilo que diz, e faça o sumo homem. Porque, isso é um exemplo canadinho. Sim. A medida que alguém... Já, já está acompanhando, não está acompanhando, não, 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 não. Ok. Diga que alguém toque com um membro de minha família, não sabe? Um membro de minha família, não sabe? Todos eles têm casa em Europa, não tem dinheiro, não tem ganho dinheiro em Europa. Você tem casa em Europa, tudo tem coisa em Europa. Alta cova de amor que não havia. Cabrinha não está acompanhando, limpo, puço. Ela não conta, não sabe, que é uma coisa, que ela já não conta. Não, a mulher nunca fala nada, nunca não faz nada, não conta só como um curso de Alta Cova da Morra. Se a família é na Europa, é no síndico, mas toca com a família que tocaram na missão. Não. O que é que tem coisa, cada publico de terra branco, o trabalho, o médico, 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 o médico. dignificar o conselho, o território, e qualquer alguém tem direito de dar opinião sobre o nosso país, de forma que está que ninguém quer desejar mas enfim, fazer o que eu, e não ter remédio remediado, tal que remédio não tem que estar continuando a luta não querem desistir, não continuam a luta, ter fim Domingo pediu exatamente eu estive lá para a gente que vinha daquele, eu estive aqui eu estive direito de uma quina para o IP e pera para a gente que está aqui ali contra eles, como aquele que está na seu lado ou aquele que está lá do povo, também continua em dia Muito obrigado, irmãos, Januário continuação de uma boa noite, Kogô, e um final feliz, tchau, tchau E para falar só bons, irmãos o único arma é para não continuar a luta não querem desistir não querem desistir não querem desistir portanto, para ficar bem claro há esse regime de gangues que está lá, traficantes, bandidos bandes inocentes que não têm nada mas mesmo assim eu me mando as pessoas com as pessoas com as pessoas e não têm nada mesmo assim eu me mando as pessoas com as pessoas com as pessoas com as pessoas naquele quadro agora para que elas não querem desistir que nem as pessoas de bandeja não não luta ter fim não não vai ter fim se não custa não vida vai custa não vida doa a quem doer quem que me se obede eu obede quem que me se obede a tomar por saco me dá igual e para que a gente se esqueci a gente pode fazer tudo o que que ela fazia eu pude cometer tudo o colar de atrocidades tudo bem ora que chega ora também para que se tudo bem vem falar para que se pelotas para que para na garganta vai vir falar como não vou desculpando não vou pôr não para não para não para não não para não vou ter pelotas madura vou pelotas cá madura sim para não Bota-lhe, pai. Bota-lhe a conta mentira. Bota-lhe a conta mentira. Bota-lhe a conta de uma voz de jovem. Mas lá, ontem, onde é que ele vai dormir nele? Ele começa a contar de lá para sair, para dormir fora, para sair fora da divisão, para cair e matá-lo. Mas quem gosta de matar? E aqueles que estão, como eu disse, homens? Aqueles que todos poderosos. Ontem, lá no hotel, tritão de bafata. E ainda com 14 homens. 14. Que não estão segurados. Na quarta, onde é que ele está? Quatro. Estão na porta, assim, na quarta, onde é que ele está? Quinto-se tomou. Conta ele para ir fora, assim, tudo. Aos, aos. E diz para ir para a boca. Lá está em pequena dormir nele, aos. Para mim, a coisa, dormir nele. Você vai falar para sair fora, para que ele vai matar. Mas quem gosta que não é matado? Afinal das contas, as pelotas que eu tenho para aguentar ritmo, ou para aguentar situação. Homem que homem. O que eu faço é que eu estou assumindo. Eu estou firmando. Eu vou assumindo. E fim. É isso que eu estou falando, esses homens. O gente está com farda. Farda. Farda aqui de boa. Farda aqui de boa. Pôvro para que ele vai abonar uma com uma boa gringa. Eu não tenho igual. Quem é que eu estou falando, para que eu estou falando, quem é que eu estou falando, eu não tenho igual. Eu não tenho igual. Estou nem aí. Eu não tenho. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que lutar para o protagonismo. Eu não tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Eu não tenho que lutar para o lado do meu povo. E quem é que eu estou falando, não defende Domingos. Pôvro para que ele esteja na barrage. E ganha eleição. Eu não tenho que lutar para que ele esteja na barrage. E por quê? Eu não tenho que lutar para que ele esteja na barrage. Eu não tenho que lutar para que ele esteja na barrage. Tudo o que eu falei, eu não tenho que fazer frente ao segundo mandato desse socorro. Eu não tenho que lutar para que ele esteja na barrage. Está bom. Desafio, aceite. Desafio, aceite. Não é desafio a você. Amor, pelo menos, eu não faço face. Faço a frente. Frente a frente com o segundo mandato desse socorro. Amor. Tem fim. Eu não posso querer se dizer aqui. Eu vou dizer aqui. Mas, vou tentar tentar derrubar para que ele esteja na barrage. Eu não tenho que jogar com tudo para derrubar você também. Ele é igual. Sim. Mas deixa eu te lembrar só. O que é aquele governo que eu escolhi o chão? Co O que é queonta? O que é que Jag청ar você? Vou fazer sobre isso. Tudo o que ele termina importantamente. O que é que vou fazer? Vou fazer o papel mais entre tookos. Tu saia. Tu saia. Vou começar a terminar. Vou passar primeiro. Ok. E nesse preciso momento, sim, que não fala a voz. Se mentira, vou ligar para os familiares que estão na visão. Boa, sim. Nesse preciso momento, não é ruim, mano, com o comissariado. Nesse preciso momento, que não está na direita, sim. Ele. Mundinho. Não. Mundinho. Ok. Câmara. Fusco, cadá a dormir. Ah, ele. Recure mais, iriba. Ele, recure. Porra, iriba. André, está bom, pô? Está bom. Nesse preciso momento, sim, comandantes de tudo, esquadra de missão, estão na comissariado. Nesse preciso momento, sim, comandantes de tudo, esquadra de missão, estão na comissariado. Foronta, forontar, bom, boli, baguera. Boa, andando com armas, desuma que bota a fazer, bota ainda com armas na carro. Teor, bora, dita assim, bota, bota dita, assim, caro, assim, na cabeça de cama. Alô? Eu soube, quem que na papel, quem que na papel, e quem que se viu, quem que go consi vos, que que vou coni, também, muito bem. E vou, você vê a missic. Vou, eu vou, cobar. E vou, eu vou, cobar. Deus não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. E o que vocês falaram? Quem disse que era ele? Quem foi ele? Um papel assim que ela tinha. Ele falou que ela tinha um truque. Ela tinha um truque, que ela tinha um truque. Ela tinha outro carro. E nós não vamos preparar tudo. Ela tinha um truque. O que é o papel? Ele tinha uma truque com o outro. buscar a boca aí para ver se vê que agora o governo... o governo vai virar... o governo vai virar ele e levantar ele para o fuzinho! não lembra! o que você faz com a mulher de quem é que vai virar? quem é que vai virar? quem é que vai virar? bom... deve ser... sair daqui mas você pode ir para cá, para amanhã de 10 horas... para amanhã de 10 horas... Só diz, apagar nenhum, fala, não, a minha própria conta é que eu não apaguei e fazia. Não lembra? Quer falar que o mundo trouxe a boca. Portanto... Cuidado. Cuidado. Desafio. Vou lançar. A minha aceitada. A minha não fazia. Fazia. O segundo mandato. Se socorro. Segundo mandato. Na peleira de gato. Para ele ficar mais claro. Que é? Para ficar mais claro. Para que ele não tenha continuação de uma boa noite. Eli! Ah, bocuri mais! Bocuri! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que o próprio vai! Boa noite! Está bom? Nossa... A minha está... A minha está... 24 horas... 24 horas... Na minissão do interior. Câmara fúsco. Câmara Fusco está lá. Mundinho! Você lembra que eu estou com o riso, eu estou com o Urubai Sintra. Vai dormir na corda de tenente. Você lembra? Ele não vai dormir nas leirias. Está bom? Está bom? Está bom? Você está com o risco de voz. Nessa hora eu vou se concentrar. Vou chamar comandantes de todos os quadros de visão. Vai ver o comissariado. Está lá. Na boa reunião está lá. Câmara Fusco. Não afirma a voz. Daqui a boca não vai receber a voz. Vou chamar só a reunião. Vou chamar só a reunião. Daqui a boca não vai receber tudo. Câmara Fusco não manda coisas tudo. É isso que eu não posso falar a voz. Meu irmão. Você não tem a continuação de uma boa noite, meu irmão. A minha cara não desiste de luta. E não vai fazer frente a frente. Que é o segundo mandato desse soco. Não desafia eles. Não desafia eles. Segundo mandato na pelele de gato. Na pelele de gato. Isso vai ficar a voz claro. Para que ela vá. Vou ter a continuação de uma boa noite, meu irmão. Nosso ajudo. A luta continua. Luta que ela não continua. A Guiné-Bissau não vai dar de bandeja nunca. Vai ficar claro. Para que ela vá. Vou ter a continuação de uma boa noite. Minha pecadora. Amélia. Mantenha-se. Por favor. A continuação de uma boa noite. Noite para todos os vossos. Feijos de Guiné-Bissau. Mantenha-se. E um sábado. Abençoado para todos os vossos. Na qualquer canto do Guiné-Bissau. Para qualquer canto do mundo. Com licença. Tchau, tchau. Nos saüem. Fui Recht seima de Bagels.